Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Perdoe-me, mas essa secura do tempo aqui está maltratando a gente, né? Hoje, declaro aberta a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Família da Adoção da Primeira Infância da LERJ. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer recebê-los aqui para participar de mais uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Família da Adoção da Primeira Infância da LERJ. A gente diz mais uma porque regimentalmente a gente precisa registrar isso, mas eu digo que é uma reunião que com certeza será produtiva. Por isso, nós contamos, como sempre, com a expertise de representantes de importantes órgãos e instituições que nos trazem a sua opinião e os seus pareceres sobre cada tema discutido. Hoje, nós vamos entender a importância da coparticipação dos estados e municípios na obrigação de fornecer acompanhamento psicológico nos processos de adoção para os adotantes, as crianças e os adolescentes. Declaro aberta essa reunião e convido para compor à mesa o excelentíssimo doutor, juiz de direito, Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. Convido ainda a doutora Eufrázia Maria de Souza Virgis, defensora pública. Eu vi doutora Eufrázia. Cadê? Ah, ali. Por gentileza, doutora Eufrázia. Também convido o doutor Arthur Souza, subsecretário da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e presidente do Sédica. Prazer, doutor Arthur. Nesse momento, também o doutor Arthur representa a secretária Rosângela Gomes, que é secretária de Desenvolvimento Social. A gente fica muito feliz porque nós vínhamos lutando para termos uma... A gente, na verdade, ainda sonha com a secretaria, não é, doutor? Mas sair de coordenação, coordenadoria para a subsecretaria já foi um grande avanço. A gente vem lutando por isso desde 2015, uma luta árdua. E a gente conseguiu, com muita articulação, agradecer o doutor Sérgio, o doutor Arthur, agradecer ao governador Cláudio Castro, que entendeu a nossa insistência, não é, doutor? Que no tema da infância e da adolescência, as pessoas só compreendem na persistência. Quando a gente persiste, eles entendem, porque a gente fica ali como um mantra o tempo inteiro falando sobre essa necessidade. Então, hoje a gente tem uma subsecretaria dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, sobre a Secretaria da Criança, com o nosso doutor Arthur, que tem uma grande expertise no tema, como subsecretário. Também convidar o doutor Filipe Fernandes, representante da AMAR, Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro, presidente da Comissão da Criança e Adolescente do IBDFAM. Meu querido colega, sempre eterno colega. Pode ir sim. Bom, ainda tem alguns componentes para chegar. Gostaria também de convidar a nossa querida Bárbara Toledo, que representa o pioneiro quintal de Ana. Tem que trazer uma cadeirinha aqui, que eu botei... Ah, já tem a cadeirinha dela aí, já, do lado do... Gostaria de registrar aqui algumas presenças. É a Conceição Ignácio e Lindomar, da Instituição Grupo de Apoio e Adoção, e Cláudio Diniz. Eu tinha visto... Ah, estavam ali os dois. Eu tinha visto. Sejam muito bem-vindos. Estela Gigante e Ana Lanak. Ana... Não, desculpa. Ana Laura. A letra aqui está difícil, gente. Vamos melhorar. Ana Laura Toledo, Andrade e... A Bárbara Toledo já está aqui conosco. Um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. É do Quintal de Ana. O Ricardo Samer Couto. Grupo de Apoio e Adoção, Pais do Coração. É Pais do Coração mesmo, não é? Sejam bem-vindos. Muito obrigada. É coordenador. Quem fez a nominata aqui está difícil. Tem que interpretar. Eu acho que é Lúcia Falami. Da... Da HA, não é? É Ana Gonzaga. Da Ana Gonzaga. Está ali. Tudo bom, Lúcia? Olha, está difícil aqui. Mas eu consegui superar. Professor é assim, não é? Tem que interpretar a letra. Já sem muitas delongas, eu quero aqui já passar e conceder a fala aos membros da mesa. Uma fala de cinco minutos para as considerações finais, as considerações iniciais. Já quero encerrar o que nem comecei, não é, gente? E também, logo após as falas e a explanação da mesa, a gente também quer ouvir e vamos dar a fala de três minutos para os inscritos, para colaborar com essa reunião hoje da frente parlamentar, que tem como tema, deixa eu abrir aqui, porque é muito assunto, toda hora eu estou com um assunto, a necessidade da co-participação de estados e municípios no acompanhamento psicológico em processo de adoção, tanto para adotantes quanto para crianças e adolescentes. E esse é um tema que envolve várias dimensões, destacando-se a importância da saúde mental e do bem-estar no contexto familiar. Não adianta só cuidarmos da criança, a gente precisa cuidar de toda a família. Esse é um tema que nos interessa muito. Então, eu gostaria de começar aqui, concedendo a fala ao doutor Sérgio, aqui da minha direita, e daqui a pouquinho o doutor Sérgio vai precisar se ausentar, mas quero já conceder a fala ao doutor Sérgio. Excelentíssima deputada Tia Ju, na pessoa de quem cumprimento a todos os integrantes da mesa, todos os presentes, parabéns, mais uma vez, mais uma iniciativa importante. E, por falar em iniciativas importantes, Tia Ju, não vou me cansar de agradecer publicamente a sua atuação, o seu empenho, porque, como a senhora bem destacou, nós tivemos um avanço gigantesco no Estado do Rio de Janeiro, que foi a criação da subsecretaria da criança e do adolescente. Verdade, sonhamos com uma secretaria, mas um passo de cada vez, e já foi um grande passo. Porque isso tudo começou numa conversa com a Tia Ju, que levou essa conversa para a secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, que abraçou a ideia imediatamente. Isso foi, então, para o governador, e, então, nós conseguimos a criação dessa subsecretaria. E que estamos aqui com o subsecretário, o doutor Arthur, pessoa extremamente competente, estudioso da matéria, porque eu não me canso de falar, infelizmente, quando a gente fala do tema criança e adolescente, muitas pessoas acham que aqui é só com coração. É lógico que tem que ter coração, mas tem que ter técnica, tem que estudar. A gente precisa saber disso, e a gente precisa, por exemplo, entender de orçamento. A gente precisa entender de orçamento. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, existem termos de parceria do SENAC, com o Degas, Secretaria Estadual de Educação, para que todos os adolescentes da semiliberdade, da internação, tenham curso de profissionalizantes do SENAC. Então, isso está acontecendo hoje, não é um projeto piloto em humanidade, é no Estado todo. E isso foi uma articulação de alguns anos, talvez uns cinco, seis anos, no mínimo cinco. Se tem dúvida, cinco ou seis. Mas, em um determinado momento da conversa, uma das pessoas que compunham o grupo, falou, olha só, uma ideia ótima, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, um orçamento para isso. E aí eu lembro que o doutor Arthur destrinchou a lei do orçamento, porque isso é um estudo grande que tem que ser feito, porque cada letrinha, cada número ali, significa alguma coisa, etc. E, na reunião seguinte, o doutor Arthur falou, olha só, eu vi lá, e para essa temática que nós necessitamos, tem 173 milhões no orçamento, a gente precisava de cinco. E aí a pessoa, então, que tinha oposto essa dificuldade, viu que não deu certo. Mas e se não houvesse alguém estudando profundamente isso? E o nosso tema de hoje vai falar exatamente disso, desse apoio psicológico, que eu vou até falar aqui, não só limitado à adoção, a gente tem que expandir isso, porque nós, que é a sociedade toda, particularmente os juízes, o juiz de infância e juventude não faz nada se não tiver equipe técnica. Não tem como. A gente tem processo de adoção, destruição do poder familiar, representação por infração administrativa, guarda, dentre outros. E ali a gente vai precisar dos relatórios das equipes técnicas. Por exemplo, eu estou presidindo a Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude. Pouco antes de entrar aqui, já veio uma mensagem no grupo. Tem um colega de outro estado que falou o seguinte, olha só, uma família em aproximação com uma adolescente para adoção. Parecia que está tudo bem, essa família viajou nas férias agora, não levou adolescente. Voltou das férias e me disse que não quer mais adotar adolescente. Como eu faço para falar isso com o adolescente? Eu não tive tempo de responder a ele, foi pouco antes de entrar, mas eu vou dizer para ele, não é você que fala, não é o juiz que fala isso, isso é o psicólogo. É, exatamente. Então, cada um tem que ter a sua expertise, cada um tem a sua expertise, o seu, então, por mais que ele esteja condoído com a situação do adolescente, ele não tem o preparo, como eu não tenho. Se fosse comigo, eu não tenho o preparo para saber a melhor forma de fazer isso. É lógico que a equipe técnica vai ter que entrar aí, vai ter que dizer como é a melhor forma de fazer isso, com a participação do pessoal, sem a participação, como vai ser essa participação, enfim. Então, isso é importantíssimo. E essa temática de hoje é sobre o acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes em processo de adoção. E eu sempre estendo para, não só para o processo de adoção, crianças em processo de adoção e adolescentes, mas de forma geral, porque, por exemplo, nós temos uma representação por infração iniciativa. Então, o Conselho Telar está acompanhando já um caso, vê que há uma dificuldade ali naquela família, e ela chega a um ponto que é necessário ingressar com uma representação por infração iniciativa. Ali a gente não tem processo de adoção, não tem ação de estona por e-familiar, ali é uma tentativa embrionária de recuperar essa família. E ali nós vamos precisar de acompanhamento psicológico, talvez psiquiátrico. Então, a gente precisa de equipe técnica em todos esses momentos. Lógico, na adoção, muito, muitíssimo. E a rede municipal, ela não tem dado conta. Ela não tem dado conta. Nós temos algumas áreas em que não há psiquiatra, por exemplo. Eu já tive essa dificuldade, e aí o pessoal critica, Tia Ju, quando vai aquele ofício do juiz, autoritário, olha lá, ditador, adora fazer isso. Faça-se em tanto prazo, venham lá do psiquiatra no prazo, fugir sob pena de cometimento de crime de desobediência. Olha que ditadura, coisa horrível. Gente, mas eu sempre falo o seguinte, o sonho do juiz de vara de infância é não ter que tutelar a rede, mas, infelizmente, a rede adora ser tutelada. É uma afirmação forte, desagradável de ouvir, eu sei, mas eu convivo com isso todo dia. Porque quando eu faço uma audiência, tem um caso complexo, e eu, sem brincadeira, eu já contei 17 pessoas em uma audiência minha. Educação, saúde, habitação, assistência social, tal, 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 abrigo, minha equipe, tal, tal. Todo mundo sabe daquele caso histórico, super complexo, etc. Em vez de eles chegarem para a gente e apresentarem estudo de caso, que, assim, eu, juiz, Estado juiz, Ministério Público ali, nós estamos ali para questões jurídicas. Questões jurídicas. Não sou eu que vou dizer se o problema daquela criança ou adolescente é saúde, educação, ou assistência, ou tudo junto. Não sou eu. Isso são as pessoas que estudam para isso que têm que dizer. E, quando chega lá, ninguém conversou sobre o caso. Eles jogam o caso no colo do MP e do juiz. Isso é errado. Isso é uma rede querendo ser tutelada. E aí a gente tem que falar, venham todos, tal, de caso, conjunto, tal, tal. Venham, façam inicio de acompanhamento psicológico, venham relatório para tantos dias, etc., etc. Isso não é para a gente fazer. A gente compreende que a rede está soberbada. A gente sabe disso. E é por isso que nós precisamos utilizar todas as ferramentas existentes, todos os instrumentos existentes. E tem muitos instrumentos, muitas ferramentas que não são utilizadas ou são subutilizadas. Então, por exemplo, hoje estamos tratando de uma delas, não é, Tia Lú? Que é a coparticipação do Estado. Mas quem vai fazer esse atendimento lá no CAPSI, por exemplo? Não é um município? Sim, é um município. Mas o município tem CAPSIS o número suficiente para atendimento? E os CAPSIS têm o número de profissionais suficiente para atendimento? Existem psiquiatras suficientes na rede para atendimento? Eu tenho certeza que não, porque eu tenho lá a área minha que não tem psiquiatra. Então, o Estado, assim como a União, tem corresponsabilidade. Crianças e adolescentes são responsabilidade de todos. Então, não há nada de errado, muito pelo contrário, é o tecnicamente correto, que apresentada ou verificada uma deficiência como essa, de pessoal, de unidades de atendimento, que Estado e União participem. Então, poderia muito bem o Estado iniciar uma licitação, contratar, digamos, uma ONG, com psicólogos, com psiquiatras, e colocar esses profissionais na rede municipal para auxiliar nesse atendimento. Apresentar serviços próprios, fomentar, na forma de fomento público, que envolve também financiamento, por exemplo, os grupos de apoio à adoção, que nós vemos aqui vários representantes, que fazem um trabalho importantíssimo. Então, fomentar esses grupos de apoio à adoção, para que também possam contratar mais profissionais, estarem ali alinhados com a vara da infância e juventude, para esses acompanhamentos, porque, dali, em primeiro lugar, se isso acontecer, nós vamos conseguir o que hoje é praticamente impossível. Hoje é praticamente impossível cumprir os prazos da lei, que a lei prevê, para o término de uma ação de decisão do poder familiar, e de uma ação de adoção. Porque a gente precisa dessa rede, eu preciso que se inicie um acompanhamento psicológico, a gente precisa ver que venha esses relatórios, ver se teve evolução, como foi, etc. E isso demora muito, porque, como eu falei, a rede não tem o número suficiente, necessário de profissionais. Então, não tem como o juiz julgar de qualquer jeito. O juiz não pode pegar uma ação de decisão do poder familiar e falar, considerando que há uma demora para ver o estudo psicológico, sem estudo psicológico mesmo, eu vou destituir. Não pode. Ele não pode fazer isso. Então, a gente precisa que essa rede funcione bem, porque essa rede funcionando bem, a gente pode adiantar. Eu não estou dizendo aqui que não há mazelas de poder judiciário, que não há causas de demora oriundas do poder judiciário. Eu só estou dizendo que essa demora por parte da rede também é um fator preponderante para essa demora. Isso é fato. Nós precisamos que outros atores também se apresentem que são outros instrumentos. Temos aqui, hoje, com muita felicidade, também, o doutor Arthur, que preside o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, fazendo uma revolução no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, que, graças a Deus, eu vivi para ver, porque, em alguns momentos, eu achei que não ia viver para ver. Porque a gente vem batalhando há muito tempo em cima dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente. Eu estou estudando essa matéria. Meu mestrado, estou cursando mestrado na UERJ, e minha tese é exatamente sobre fundos e conselhos de direitos. E só para o pessoal ter uma ideia, Tia, de como é o nível da coisa, eu fiz um recorte de quatro anos, de 2020 a 2023. Eu preciso saber, do Conselho Estadual do Rio de Janeiro e dos 92 conselhos municipais, quais as resoluções que publicaram, ou seja, políticas públicas que eles trabalharam nesses quatro anos, e saldo da conta do fundo e valor utilizado em cada ano, que são informações, Tia, que devem ser públicas. A obrigação mínima da mínima, que qualquer estudante de primeiras linhas desse tema tem que saber, é que o saldo do fundo tem que sempre estar disponibilizado. na página própria do Conselho, dentro de uma parte lá, no local da página da Prefeitura, do município, enfim, essa informação é pública. Quando eu pedi essas informações, explicando que era para o mestrado, etc., isso gerou uma comoção. Eu soube, foram consultar o Conselho Estadual para ver se podia me dar essa informação. Eu soube que consultaram o Ministério Público para ver se podia me responder uma informação pública. vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Aí, quando a gente vê conselhos que não entregam nada, conselhos que não entregam nada, estou exagerando? Vamos fazer a pesquisa. Você olha lá. Quanto tem conta? Tinha em conta, no ano passado, o fundo administrado pelo Conselho do Município tal. Eu estava até em uma capacitação, o doutor Arthur organizou uma capacitação lá no Conselho Estadual, eu lembro, e eu peguei ali o Conselho Estadual e mais três municípios, para dizer ali, olha, valor em conta, valor aplicado. Aí tinha até uma presidente de um desses conselhos municipais lá no ano, e falou, doutor, é isso mesmo. E ainda falei, olha, pela minha experiência, esse valor que indica aqui na conta, tem mais, porque geralmente está desatualizado. Três milhões e pouco. É verdade, não tem três não, tem cinco milhões e pouco. Valor aplicado, zero. Aí você olha aqui para fora, e as crianças e adolescentes do Rio de Janeiro, de todos os municípios, estão em que situação? Então, como é que pode um Conselho de Direitos, que tem que editar resoluções, tem que fomentar, iniciar políticas públicas, fomentar outras, trabalhar outras, fiscalizar outras, não edita uma resolução? Não está trabalhando em política pública? Função dele. Tem dinheiro em conta? Oito milhões e trezentos, Conselho Estadual de Direitos? Não aplica um centavo. Eu não estou falando de aplicar um milhão de reais. Eu não estou falando de aplicar dez reais. Eu não estou falando de aplicar um real. Eu não estou falando de aplicar dez centavos. Estou falando de aplicar um centavo. Há doze anos. Meu Deus do céu. E por que eu falo isso? Mas, como eu falei, o doutor Arthur, fazendo o que eu achei que não ia viver para ver, conseguiu ali, suando o sangue, porque a gente acompanha o trabalho, suando o sangue, uma resistência ferrenha, aguerrida e agressiva, conseguiu. Ele vai dizer os números, mas, para o ano que vem, já vai haver, esse dinheiro já vai começar a ser gasto em projetos para crianças e adolescentes. Por que eu estou citando isso, gente? Porque o fundo municipal, por exemplo, estamos falando aqui dessa questão do acompanhamento psicológico, da falta desses profissionais. Pode, muito bem. Não é que o Conselho vá assumir, vá tirar do Estado, do Estado, do lato senso, essa obrigação, que é uma visão equivocada. Porque quem também não conhece o tema, e a gente ouve isso, pessoas que integram o Conselho de Direito, falam, não, isso é obrigação do Estado, Estado do lato senso. Então, o Conselho não tem que botar dinheiro nisso, só tem que atuar. Só que, se a gente for olhar, qualquer coisa relativa à educação, educação é dever do Estado do lato senso. Qualquer coisa relativa à segurança, Estado do lato senso. Qualquer coisa relativa à saúde, Estado do lato senso, etc. Assistência social, Estado do lato senso, etc. Ou seja, então, nunca o Conselho vai ter que fazer nada, porque tudo é Estado do lato senso. Mas quem estuda um pouquinho, sabe que o Conselho vai atuar de forma complementar. Então, não é dizer, olha, acabou, agora o município não precisa mais ser psicólogo e assistente social, porque a gente está querendo que os conselhos assumam isso sozinhos. Não, não. Mas o Conselho, de forma complementar, ele pode lançar o edital de chamamento público, etc. Plano de ação, plano de execução, tudo bonitinho, etc., para realizar um apoio nesse sentido. Os conselhos municipais podem fazer isso localmente, o Conselho Estadual pode fazer isso de forma ampla. Então, Tia Júlio, só encerrando, desculpe se eu me estendi, mas é que eu me empolgo com essas coisas. Dizer isso, que é importante essa sua iniciativa para a gente lançar luzes nessa necessidade gigantesca que nós temos. Em primeiro lugar, até antes de falar em adoção, para a recuperação das famílias, para que a gente não tenha que chegar a uma adoção nas famílias, mas se tiver que chegar, que se chegue tempestivamente. Por quê? Porque o nosso foco principal sempre é a criança e adolescente. Então, que ela sofra o menos possível nesse processo todo. Justiça demorada é injustiça, já dizia Rui Barbosa, a gente não quer justiça demorada, mas a gente precisa de um conjunto de fatores para que essa justiça possa ser tempestiva. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sérgio. A gente vem acompanhando arduamente esse trabalho desde que eu assumi mandato, estou no meu terceiro, e o tema criança e adolescente sempre foi o primeiro das minhas questões de luta e de trabalho. Então, a gente vem acompanhando muito ferrenhamente essas atuações. Nós temos aqui, representando o mandato da deputada Marta Rocha, a assessora Letícia Silva Arantes, muito obrigada, e representando o mandato do deputado Brazão, a assessora Josiane Coelho. Eu vi algum assessor de outro deputado também, que hoje, agora, por exemplo, está tendo reunião na Comissão da Mulher. Eu não estou lá, não tenho um como. São muitos trabalhos durante o dia, a gente não consegue estar em tudo. Então, os deputados mandam a representação para que possa representar o mandato presente nas reuniões. Também eu quero registrar a presença da Patrícia Augusta da Silva e Dalton Costa, da H.A. Filhos do Amor, que está presente aqui conosco. Obrigada também pela presença. Ana Paula Serp, que é do CMDCA, que é presidente do CMDCA de Paraty. Muito obrigada pela presença. logo ali, não é, Paraty? A Geisa Gonçalves, que é presidente do CMDCA, que só não tem o município. A Itaboraí. Obrigada, Geisa, pela sua presença. Obrigada por Itaboraí estar aqui. É Denise Martins, secretária de Barra do Piraí, secretária municipal de assistência social. Cadê ela? Ah, obrigada, querida, por estar aqui. De Barra do Piraí, um querido município. Ainda faltam algumas nominatas. Se eu não citar, vocês podem escrever no papelzinho e dar para mim, para qualquer um dos meus assessores, para me citar aqui, por favor. É importante registrar os presentes. Abra a fala agora, nesse momento, para a nossa querida defensora pública, que sempre também presente conosco, imbatível, está sempre com a gente. a doutora Eufrásia. Por gentileza, doutora Eufrásia. Bom dia. Quero cumprimentar aqui todas as pessoas presentes, também quem está acompanhando aí, de forma remota, essa transmissão. Cumprimentar a mesa aqui, na pessoa da Tia Ju, deputada estadual aqui dessa Assembleia Legislativa. Acho que é muito importante, a gente primeiro dizer dizer que a Defensoria Pública tem estado presente nas discussões todas relativas a direitos de crianças e adolescentes, também no atendimento jurídico a essas crianças, que têm esse direito, além dos adolescentes também. Então, é muito importante, quando a gente fala da prioridade absoluta, a gente está falando, inclusive, nas nossas ações institucionais. A Defensoria Pública também integra o Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, que está aqui representado pelo presidente, que é subsecretário agora, de Desenvolvimento Social, e é também presidente do Sédica. E eu estou aqui numa função muito difícil, que é de representar o meu colega Rodrigo Azambuja, que é o nosso coordenador de Infância e Juventude. Então, a gente tem enfrentado ao longo desse período, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei de 1990. E eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, porque a gente está sempre aprendendo, num seminário que nós fizemos sobre acolhimento de crianças e adolescentes na semana da primeira infância, e aí é importante a gente destacar que toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária, prioritariamente no seio da família natural e excepcionalmente família substituta. E aí a gente defende que toda criança e adolescente tenha direito à convivência familiar, tenha direito à assistência social, tenha direito ao acompanhamento psicológico, e para além das famílias que estão adotando e das crianças que são adotadas. A gente tem uma realidade, infelizmente, no Brasil ainda, de muitas crianças privadas desse direito, que é um direito que está garantido na Constituição de 88, Constituição de 88, que a gente vai lembrar, que mudou o paradigma do Código de Menores da Situação Irregular para a proteção integral de toda criança e adolescente. Então, a gente não pode ter nenhuma discriminação, e o Brasil, além da Constituição de 88, e do Estatuto da Criança de 1990, também ratificou a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e do Adolescente. E, quando a Defensoria Pública começou, em 2007, atuar nas unidades de acolhimento, a gente encontrou resistência de uma parte do Judiciário e uma parte do Ministério Público, dizendo que não precisava de nós, que bastava a figura do juiz e do promotor do Ministério Público para que a vida daquela criança fosse, enfim, que a criança fosse para a família, e fosse encaminhada para a família substituta. Isso numa época, ainda em 2007, que não havia a Lei de 12.010, de 2009, que prevê a reavaliação das medidas de acolhimento, que depois o prazo foi alterado de seis meses para três meses. Então, havia muitas crianças institucionalizadas, há anos, sem a garantia do direito de convivência familiar. E, num limbo, muitas vezes, havia uma ação de destruição do poder familiar, a suspensão desse poder familiar, então, ela nem retornava para a família, não era encaminhada para a adoção. E também a gente tem uma realidade, infelizmente, de crianças que são colocadas em família substituta para a adoção e que, durante o processo, há uma desistência, vamos colocar em parênteses, uma devolução, entre aspas, muitas aspas, uma devolução como se fosse um objeto, e temos problemas após a adoção. Então, acho que é muito importante, é necessário um acompanhamento. prévio à adoção, durante o processo de adoção, como já é assegurado, e para além das famílias que estão em processo de adoção, para todas as famílias. A gente tem dificuldade, sim, na rede de atendimento, mas é preciso considerar a necessidade de se cumprir o princípio constitucional da prioridade absoluta, que abrange, inclusive, o investimento prioritário nas políticas destinadas à criança e adolescente, o orçamento público. E, por isso, que é importante ter assessoria técnica em todas as instituições, e também no Poder Legislativo, inclusive, que o Poder Legislativo tem essa função de fiscalizar o Poder Executivo. Então, a gente precisa cobrar de todos nós, e aí eu concluo a minha instituição, a Defensoria Pública, que tem feito seu papel ao longo desse tempo, com todas as dificuldades, a Defensoria Pública do Rio, a mais antiga do Brasil, que completa esse ano 70 anos. Nós temos a primeira mulher Defensora Pública Geral do Estado na atualidade, então, isso é um avanço, uma conquista, para que a gente consiga realmente dar efetividade a esse princípio constitucional da prioridade absoluta, da criança ser mantida na família, da criança ter o acompanhamento na rede de saúde e de assistência. A gente tem situações, por exemplo, de famílias, uma criança de 9 anos que foi vítima de homicídio durante a Páscoa, já faz mais de um ano isso, e que a família não estava conseguindo atendimento para o acompanhamento psicológico das irmãs. Uma irmã mais nova e duas irmãs mais velhas. A nossa equipe técnica, assistente social e psicóloga, fizeram o referenciamento para a rede de atendimento, e a gente precisa cobrar isso. Agora, a família já está orientada, já está sendo encaminhada, e a gente precisa cobrar, inclusive, judicialmente. A gente tem que ter a noção que, no Brasil, apesar das dificuldades que a gente tem para cumprir a lei, ela deve valer para realmente todas as pessoas, inclusive quem exerce o poder. Então, tanto na esfera do executivo como legislativo e judiciário, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Quando a Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta o direito de crianças e adolescentes, direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las à saúde de toda forma, negligência, discriminação, violência, exploração, crueldade e opressão, esse compromisso é uma coisa muito séria que a gente precisa lembrar. Então, eu cumprimento, Tia Ju, essa iniciativa de promoção de acompanhamento psicológico. E nós defendemos que toda criança, adolescente e suas famílias devem ter esse acompanhamento, não apenas como medida protetiva prevista lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas como um direito fundamental previsto na Constituição. E eu quero colocar aqui, nessa minha fala, trazer um pouco de poesia da Gabriela Mistral, quando ela diz que a poesia chamada Seu Nome é Hoje. Somos culpados de muitos erros e faltas, porém, nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhe a fonte da vida. Muitas das coisas que necessitamos podem esperar. A criança não pode. Agora é o momento em que seus ossos estão se formando, seu sangue também o está, e seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Então, o que a gente leve para cada atuação nossa institucional esse nosso compromisso com a defesa intransigente do direito de crianças e adolescentes e no enfrentamento às violações, que são muitas, e não são apenas pela família, é também por falta de políticas públicas. Então, a gente tem que cobrar que haja políticas públicas para todas as crianças e adolescentes, para as suas famílias, para as mães, muitas mães adolescentes, a gente precisa discutir a questão da gravidez na adolescência, e crianças, adolescentes que estão tendo bebê, inclusive sofrendo violência obstétrica nos hospitais. Acho que isso também deve ser uma preocupação nossa, para além da defesa do direito das crianças e adolescentes que nascem, como está sendo o atendimento dessas mães, inclusive mães adolescentes, que precisam de acompanhamento para ter o filho com segurança, quando assim for o caso. E a gente tem situações em que as adolescentes são obrigadas a ter os filhos, mas depois abandonadas, inclusive pela família, que exige que isso aconteça. Então, a gente tem situações, casos com creches, muito lamentáveis, que a gente precisa realmente pautar e estar na ordem do dia. E uma última observação que eu quero fazer, viu, Tia Ju, porque toda vez que eu venho, não só nesse prédio aqui, como em vários prédios públicos, ainda tem um número, um 0800-99-0500, para notificação de violência contra crianças, que é um número que não funciona mais. Então, acho que a gente tem que colocar a notificação, o número 100, que é a Ouvidoria Nacional. Existe uma deliberação do SED, anterior à nova presidência, para a criação de um número de três dígitos estadual para notificação de violação de direitos de crianças e adolescentes, e tem a previsão de uma lei federal, ainda de 2009, para a criação de um número de três dígitos nacional para uso dos conselhos tutelares. Então, acho que isso também deve estar na nossa percepção, da necessidade dessa atualização e da divulgação dos canais de notificação, porque muitas pessoas querem notificar, não sabem, não querem se identificar, então, as pessoas precisam saber que não precisa se identificar, que pode ser feito de forma anônima, desde que identifique as situações. A gente teve uma situação recente, por exemplo, que a gente recebeu uma comunicação de uma situação de violência contra crianças, mas não tinha como identificar, não tinha nem como encaminhar para o Conselho Tutelar, não era possível, porque não tínhamos endereço, não tínhamos nem localização, localidade, proximidade de quê. Então, acho que é muito importante a gente lembrar que esse é um compromisso de todos nós, que a criança e a adolescente, essa prioridade absoluta, seja traduzida nas políticas públicas, inclusive acompanhamento psicológico, além da inclusão em políticas sociais. A gente precisa lembrar que o Bolsa Família foi um grande avanço para as crianças estarem na escola, sendo vacinadas e livres do trabalho infantil e de outras violações. Então, acho que a gente tem que também celebrar os avanços ao longo desse tempo, a redução da mortalidade infantil. Precisamos enfrentar ainda a vulnerabilidade social, os homicídios de adolescentes, principalmente de meninos, e a violência sexual que atinge principalmente meninas. Então, a gente precisa, quando fala de direito de criança e adolescente, a gente precisa falar de raça, de classe, de gênero, porque tudo isso está num contexto social de vulnerabilidade. Afinal, quem são as crianças, em sua maioria, que estão privadas do cuidado parental nas instituições de acolhimento e de liberdade no sistema sócio-educativo, que as famílias também enfrentam dificuldades, muitas vezes desde a infância, desde uma vaga em creche para criança, que é uma luta histórica no estado todo do Rio de Janeiro, inclusive no município, a Defensoria Pública tem ações individuais a cada ano e coletivas nesse sentido. Então, reforço aqui o compromisso da Defensoria Pública de estarmos juntos e emanados na defesa intransigente dos direitos de criança e adolescente, e cumprimento seu mandato pela preocupação e a dedicação a essa causa. Obrigada. Obrigada, doutora Elfázia. E para fortalecer e engrossar o caldo dessa Frente Parlamentar, eu criei também a Frente Parlamentar de Direitos Difusos e Coletivos. E, com certeza, engrosso o caldo. Porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar, a gente já trabalha muito, mas a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo essa força. Então, eu pensei também e criei a Frente Parlamentar de Direitos Difusos e Coletivos, que já está instalada, inclusive já está em movimento também, que também engrossará o caldo dessa frente aqui. Eu gostaria de registrar mais algumas presenças. o Marcos Romero, que é assessor do deputado Samuel Malafaia, que sempre se faz presente também, ou pessoalmente, ou através da sua assessoria, as reuniões dessa frente. A Karine Alves Corrêa, que é vice-presidente do CMDCA de Mesquita. Obrigada pela sua presença, Karine. Saulo Amorim, que é coordenador da GA Cores da Adoção, também está presente conosco. Obrigada pela sua presença. A presença de todos vocês é muito importante. Sem mais delongas, eu passo agora a palavra ao doutor Arthur, subsecretário da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e também presidente do SETE, subsecretário da Criança e Adolescente. A gente tem que fazer isso, porque, gente, foi um sonho que, quando publicou, eu nem acreditei. Nem acreditei. Eu saltei da cadeira, porque a gente já vem com essa luta histórica aí. E o nosso sonho é realmente ter uma secretaria, como tem em outros estados. Mas a gente vai chegar lá. Já rompemos um paradigma de décadas. Doutor Arthur. Bom dia a todos. Eu cumprimento todos a mesa da pessoa da deputada Tia Ju. Eu enfatizo que é grande responsabilidade esse local de fala, porque eu venho representando também a secretária Rosângela, que eu estendo meus cumprimentos. Tia Ju, também grande responsabilidade essa fala enfática da senhora, esse local, ocupando essa subsecretaria, que é uma subsecretaria inédita no Estado do Rio de Janeiro. E eu venho, nesse primeiro momento, agradecer também a todo o esforço que a senhora fez, não só por essa criação da subsecretaria, mas desde lá da questão do SEDCA, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Porque eu me recordo bem sempre o cuidado que a senhora tinha, tem, melhor dizendo, com o Conselho, as questões disruptivas que deveriam acontecer no Conselho, e isso daí faz parte desse processo a várias mãos. Não posso também deixar de saudar o grande professor, o doutor Sérgio, a pessoa que, para mim, é uma mais alta referência no tema que nós estamos falando, uma pessoa, um profissional aguerrido, que é um lugar de fala com muita técnica e experiência profissional. Saúdo também, doutora Eufrásia, que é minha companheira, minha colega de Conselho, conselheira também no SEDCA, bem mais experiente do que eu, de vários anos de SEDCA, eu estou aí há dez meses no Conselho, e tenho muito o que aprender com todos vocês. Então, sem mais delongas, quanto a essas apresentações, eu quero deixar claro o seguinte, que minha concepção, todo planejamento, toda gestão, ela tem um ponto de partida. E esse ponto de partida, ela passa pelo planejamento. E o que é o planejamento do Estado hoje? Estado que eu digo, Estado Lato Senso. Não estou falando do Estado do Rio de Janeiro, estou falando do Estado da Federação, os municípios, União, Distrito Federal, enfim. São as leis orçamentárias. Nós não adiantamos falar em políticas públicas, todo mundo fala, política pública disso, precisa disso, política pública, política pública, política pública. A criação da política pública, ela perpassa por um diagnóstico, o Estado, o Poder Executivo, ele vai criar linhas de ação, vai trazer essas ações até o Poder Legislativo, e daí é criada uma lei, que é o Plano Público Anual, que sofre revisões todo ano, e a Lei Orçamentária Anual, que prevê recursos para aquelas ações, previstas para aquela gestão. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, essas ações têm que estar contidas necessariamente nas leis orçamentárias. E aqui eu fico muito feliz que eu vejo a presença de inúmeros conselhos, representantes de conselhos de direitos. Eu falo isso com muita propriedade, muita tranquilidade e segurança, porque eu estou na função da presidência de um conselho, eu sei as dores que estão em um conselho de direitos, e eu falo isso do meu em primeiro lugar. Então, os conselhos de direitos acabam falando em políticas públicas, políticas públicas, políticas públicas, mas os conselhos de direitos, eles deliberam as políticas públicas. Eles não vão executar, obviamente, mas eles deliberam. Então, a mesma responsabilidade que o Estado tem, ora, o conselho de direitos, os conselhos de direitos são inseridos na estrutura do poder executivo, eles têm um órgão gestor. A maioria das vezes, as secretarias de assistência social, a maioria das vezes. Então, o que os conselhos de direitos têm que fazer? Deliberar ações, igual eu expliquei no começo, deliberar ações, essas ações constarem no orçamento, aí sim serão criadas políticas públicas. Fora isso, são boas ações, não estamos descartando boas ações, são imprescindíveis, importantíssimas, mas políticas públicas, elas são sujeitas à execução, a monitoramento, a controle e a fiscalização. E isso daí, elas só poderão ser se constantes no orçamento. Então, eu sempre friso essa fala, porque todo ponto de partida, nós temos que falar de quê? De orçamento. Arthur, você está sendo muito teórico nessa fala, e a necessidade, e quem está na ponta, são as crianças e os adolescentes, os temas que nós vamos falar aqui hoje, nós estamos falando de co-participação, nós estamos falando de cofinanciamento. Se nós estamos falando disso, nós estamos falando o quê? De recursos, de dinheiro. Então, nós temos que partir de uma fala de quê? De planejamento. Então, assim, não tem outro caminho se não a gente falar em planejamento. E essa discussão, Tia Ju, eu fico muito feliz dessa Frente Parlamentar de Direitos Difusos e Coletivos, que nós temos que pensar, nós estamos falando aqui de cofinanciamento, nós ouvimos aqui várias falas de conselhos tutelares, nós temos muitos problemas aqui estruturais, problemas de estruturas, que envolvem várias frentes nesse sentido. E quando a gente pensa num processo, num problema estrutural, a gente pensa em tutela coletiva, a gente pensa, sim, em questões orçamentárias, a gente pensa nas atribuições de cada um desses entes federativos, de cada um desses atores que compõem lá o tão falado sistema de garantia de direitos. Mas sistema de garantia de direitos que preveem, sim, deveriam prever alguns atores. E aqui eu posso falar dos conselhos de direitos em primeiro lugar, a criança enquanto prioridade absoluta, mas, infelizmente, nós sabemos da realidade. Dentro dessa fala, meu tempo já está chegando ao final aqui, eu já até dei uma tumultuada aqui, o tempo acabou. Se você for fazer uma coisa, mais um minuto. Eu vou liberar mais um minuto. Mais um minuto, Tia Ju. O tempo acabou. Eu fico olhando o rostinho da plateia, quando a plateia está na hora de parar, mas a plateia está interessada. O tempo acabou. Eu vou ser breve. Eu estou fazendo um curso com o doutor Sérgio, mas eu não concluí ainda de falar demais, falar demais não, falar além do tempo. Eu vou concluir esse curso também, doutor Sérgio. Mas vamos lá. Então, assim, quando a gente fala em coparticipação, é o dever do Estado também em sensibilizar e fomentar, em participar ativamente dos municípios, no que toca também aos conselhos municipais dos direitos da criança e adolescente. Porque o ente federativo, nos municípios, eles têm que entender que os conselhos de direitos são ferramentas poderosíssimas para a implementação dessas políticas públicas, para custeio desses serviços. Claro, é a única fonte? Óbvio que não. Óbvio que não. A própria natureza jurídica dos fundos da criança e adolescente, eles têm natureza jurídica complementar, que visa o quê? Quando falta ou quando o Estado não atende a ponta, se não estar atendendo, o conselho tem que atuar. E depois, aí prestigiando aqui a prioridade absoluta, vai discutir na justiça se o Estado está ou não. Primeiro, o conselho, ele não tem que discutir, na minha concepção, se isso não é responsabilidade do conselho, se é responsabilidade do Estado. Não. Está dentro. É a necessidade. É um diagnóstico. A gente não precisa contratar empresas para fazer diagnóstico. Isso aqui que nós estamos conversando, nessa mesa aqui, é uma demanda, evidente. A gente não precisa contratar empresas disso. Mil ações de serviço público que a gente tem por aí. A gente não precisa contratar empresas para fazer diagnósticos. Tem mil demandas que saltam aos olhos. Então, eu encerro aqui a minha fala, eu encerro a minha fala no sentido de fortalecer os conselhos de direitos. Essa demanda aqui, estamos fazendo um plano de trabalho, eu não quero, não suporto falar nesse, estamos fazendo, nesse gerúdio, mas a subsecretaria foi criada aqui em 15 dias, estamos montando um plano de trabalho, fazendo o levantamento das ações, estamos absolutamente cobrados, mas a cobrança, eu falo também, enquanto presidente do Sédica, falo também nessa função de subsecretário. A cobrança vem, é de mim, em primeiro lugar, então, estamos fazendo o levantamento, traçando as linhas de ação, quero contar, sim, com o poder legislativo, conto com a senhora, mais uma vez, para a gente implementar essas ações, ações efetivas, que a gente possa atingir a ponta. E, de fato, encerrando, eu queria dar notícia a vocês, eu acho que alguns colegas do conselho já sabem, claro, isso foi na nossa gestão, trabalho em equipe, trabalho de conselho, mas eu saúdo também a sensibilidade da secretária Rosângela, o pulso firme, nesse sentido, auxílio da Tia Ju também, doutor Sérgio, trabalho disruptivo, que nós conseguimos aprovar, o valor não é o melhor valor, obviamente, as linhas de ação não são as melhores linhas, obviamente, porque isso é um trabalho contínuo, nós aprovamos R$ 4.684.626,00 para o ano que vem, mas, se fizermos, é que não temos as leis orçamentárias anuais no site dos últimos 33 anos, não temos, mas, se nós fizermos o levantamento, nos últimos 33 anos, não tem essa inclusão, foi em 2019, para uma utilização da conferência estadual, mesmo assim, não foi previsto no orçamento, foi, eventualmente, através de um crédito adicional especial, mas, em 33 anos, conseguimos aprovar esse valor, então, assim, não é nada quando a gente pensa em prioridade absoluta, mas, quando a gente pensa em efetividade, é o que nós estamos buscando fazer, e esse movimento é um movimento disruptivo que precisamos contar com todos. Muito obrigado, desculpe me alongar. Gente, parece surreal. 33 anos, 33 anos. Hoje, eu estou fazendo 32 anos de casada. Estou comemorando com muito trabalho, que hoje eu encerro meus trabalhos bem tarde, mas dá para comemorar, não é? Mas, 33 anos, um ano antes de eu me casar, bem jovem, porque eu me casei jovem, ainda sou jovem, e continuarei jovem, mas olha que tristeza. É pouco, doutor, mas a gente está quebrando um paradigma gigantesco. Isso nos dá uma alegria de que a gente está no caminho certo e a gente vai conseguir, Felipe, Bárbara, doutora Eufrásia, todos vocês que estão aqui, mas a gente vai conseguir com muita persistência. Eu sempre falo com muita tristeza que o nosso estatuto da criança e do adolescente não pegou, virou só mantra. é triste isso. Eu tenho que dizer, ele virou um mantra. A gente repete, repete, olha, criança, o único, o único indivíduo que a Constituição traz como prioridade absoluta. Por isso que, às vezes, eu dou soco na mesa mesmo, por isso que, às vezes, eu espernio mesmo, eu grito mesmo para dizer que eles têm que fazer o óbvio. Prioridade absoluta. você chega com a criança no hospital e manda para a fila. Que fila que nada vai atender agora? Ou você não sabe ler, ou está se fingindo de cego, de surdo, de mudo. Onde está a prioridade absoluta? Se a gente não tem prioridade absoluta no orçamento, há 33 anos, que prioridade absoluta é essa? As nossas crianças deixadas ao Léo, eu estava falando aqui com o doutor Sérgio, ele sabe disso, eu fiz duas, ou foi três indicações legislativas, eu me lembro de duas, pedindo a separação da competência das varas, sempre negado, não é possível, não é possível, como vara da criança, adolescente e do idoso, três, três sujeitos de direitos que têm uma demanda absurda e que precisa ficar dependendo de juízes militantes, como o doutor Sérgio, como alguns que a gente conhece, poucos, porque se não for, além de juiz, militante da causa, não vai dar prioridade absoluta da criança. E o idoso, também a prioridade absoluta, é prioridade, mas o juiz tem que dizer, não, aqui, é prioridade, mas o absoluto é a criança e o adolescente. Então, tadinho dos idosos, tem que esperar um pouquinho, que também é prioridade, porque o doutor Sérgio e outros precisam da prioridade absoluta à criança e adolescente. Então, a gente vem lutando para dizer o óbvio e eu não vou parar, não vou me silenciar. O doutor Augusto estava dizendo, a gente está aí com a luta de emendas impositivas que o Estado do Rio não tinha, a gente vem lutando, meu mandato de outros deputados poucos aqui que militam na causa mesmo, e a gente destinou um recursozinho, eu falei, doutor, é pequeno, mas a gente precisa lá colocar a gotinha, vem trabalhando com a questão do imposto de renda, deputação, eu também faço, e faço aquela divulgação e tal, é pouco, mas eu acho que só foi dois deputados, eu e outro. Então, o conceito de prioridade absoluta ainda está muito distante, muito distante, eu sempre falo, nós precisamos começar, o país só começa a ser sério, o Brasil só será um país sério quando começar a entender que o indivíduo começa a ser indivíduo desde a sua tenridade, desde o ventre, o nascituro, no direito da infância a gente aprende isso, o nascituro já tem direitos, como é que a gente pode pensar em um país sério quando entender que o indivíduo é prioridade absoluta na infância e as políticas têm que chegar para esse indivíduo e depois as políticas perpetuar na vida deles. Então, assim, é na adoção que as famílias que adotam, os adotantes, os adotados, o pós-adoção, que não é fácil, eu posso dizer isso porque eu sou mãe por adoção, a Bárbara pode dizer isso porque é mãe por adoção, o pós-adoção também não é fácil, é adaptação de ambos, ainda mais quando a criança já vem com a idade já mais elevada, não é fácil, é um baita de um desafio e a gente precisa ter a tão sonhada, a aclamada, dita, políticas públicas, olha que nome lindo, as políticas públicas, lindo, romântico, 33 anos sem estar no orçamento, a gente fica muito feliz porque minha mãe me ensinou a comemorar os pequenos avanços, vou continuar saltando, gritando, até mesmo para entender, mas vão dizer, meu Deus, essa mulher, essa deputada louca está pulando por causa de 4 milhões, pô, 33 anos não tinha nada, eu tenho que pular, vou até pular de asa delta gritando isso e vou filmar, vou filmar para deixar registrado, porque é um salto, um abismo, mas a gente vai pisar no chão firme, vendo essa linda paisagem do Rio de Janeiro e as nossas crianças tendo o que merecem. Infelizmente, é isso aí que a gente tem por hora, né? Encontro-se também presente a assessora da deputada Célia Jordão, muito obrigada por estar presente, só não colocaram aqui o nome, cadê a assessora? Obrigada, querida, qual o seu nome? Sara, obrigada, Sara. Aleph Ferreira, bem-vindes, que é presidente do CMDCA de Campos, José Rodrigues Lourenço, que é auxiliar administrativo do CMDCA de Campos, Júnia de Souza, Elias Gonçalves, coordenadora do CMDCA de Campos, Campos presente. Parabéns, Campos, presente. É assim que a gente começa, e o Conselho de Direito Estadual tem uma grande responsabilidade, doutor, estou falando rápido, porque eu quero ouvir vocês e vocês, mas eu tenho que pincelar algumas coisas, porque é aquele que dá suporte, que precisa dar suporte. A gente sempre trabalhou nessa linha também, pedindo aos secretários, aos secretários de ação social, desenvolvimento social, para dar suporte aos conselhos, suporte técnico, o doutor, antes de se tornar presidente, o Sérgio já estava dando o suporte jurídico. Nós, lá em 2015, ajudamos a resolver a questão da conta bancária, não sei se a doutora, a frase se lembra, que a gente articulou com o secretário na época para a gente ajudar a resolver. Então, a gente já vem numa luta há muito tempo, porque, como bem disse o doutor Arthur, não é que o Conselho tem que pegar a responsabilidade do Estado, agora também deixar recurso parado com as crianças precisando na ponta, eu acho isso uma crueldade. Vamos atender e depois a gente briga. Vamos dar prioridade a quem tem que ter prioridade, depois a gente briga com quem tem que brigar, mas vamos atender as crianças. Está faltando isso aqui, vamos atender, e depois a gente briga. E eu estou aqui para brigar com vocês, junto com todos os conselhos de todo o Estado, seja de onde for. A gente vai lá brigar com você. Mas vamos fazer uso do recurso do fundo? Fundos parados há anos, com políticas boas, crianças na rua, no sinal, as crianças abandonadas, precisando de um monte de coisa, dinheiro parado. Isso é cruel. Não o Estado que faça. Não, a gente vai fazer e vai cobrar o Estado para devolver. Mas a gente precisa fazer. Não dá para deixar as crianças sem a política pública necessária. Passa agora a palavra ao meu querido amigo e companheiro de luta, o Felipe Fernandes, para fazer a sua explanação. E a gente encerra com a nossa querida Bárbara Toledo. Bom dia. Pode puxar mais para cá, Felipe. Acho que está bom. Está bom. Só puxar mais. Ele é mais arcaico. Bom dia a todos que estão aqui. A gente agradece a presença. Agradece especialmente a Tia Ju. Mais uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Famílias da Adoção e da Primeira Infância. Também tenho a missão aqui de representar a OAB do Estado de Janeiro no lugar da doutora Silvana do Monte Moreira, que é a presidente da Comissão de Direito da Criança e Adolescente. Eu sou vice, estou aqui também representando. Cumprimento a mesa e vou cumprimentar a doutora Eufrase, a doutora Arthur, a doutora... a deputada Tia Ju, a doutora Sérgio e a doutora Bárbara Toledo, todos muito comprometidos com a causa da criança e adolescente, muito comprometidos com o maior sujeito de direitos do nosso ordenamento jurídico, que é a criança e o adolescente. Agradeço essa oportunidade que a Alerj também nos dá, abrindo as portas, mais uma vez, para a gente estar aqui falando sobre esse sujeito de direito tão importante a partir da nossa Constituição de 1988. É muito importante e eu gosto, fico muito feliz de ter alguém como o doutor Arthur aqui à mesa, que é um técnico capacitado para a gente poder executar as políticas públicas, especialmente em tese, na teoria, a gente nem considera, não é considerado adoção política pública, mas a adoção deveria ser, deveria estar no hall das políticas públicas e não na exceção, na exceção da colocação da criança na sua família, extensa ou na sua família nuclear, quando isso não é possível. O ECA diz que deve ser, ok, vamos cumprir, vamos tentar, mas a criança que passa três meses, seis meses sem uma visita, para mim, acabou essa prioridade. A prioridade de voltar para a sua família extensa ou natural, ela deveria ser rompida imediatamente através de um processo que tem a titularidade do Ministério Público para que essa criança possa seguir a sua vida. Não estamos falando dos adultos que têm direito a filhos, estamos falando das crianças que têm direito a família. E fico muito feliz que a gente tenha essas novas iniciativas, um presidente de conselho estadual do SEDCA tão vocacionado, um juiz tão vocacionado, enfim, pessoas que têm poder e autoridade para que esses direitos sejam efetivamente implementados. Não que o juiz vocacionado, ou mesmo um presidente de conselho, ou uma deputada, uma defensora, uma representante da sociedade civil, tenham a obrigação de serem vocacionados. A sociedade civil acho que tem pouco mais, mas o resto, o certo, eles trabalham para isso, os juízes, por exemplo, concorrem à Vale de Infância e Juventude. Então, assim, é claro que o vocacionado vai trabalhar com mais afinco, com mais vontade naquelas matérias. Entretanto, outros concorrem igualmente a essas vagas e, a partir disso, conseguem, por antiguidade, o merecimento à sua nomeação e, a partir disso, trabalham como se fosse uma vara cível ou como se fosse um órgão administrativo que não tem prioridade absoluta, que não tem, não goza dessa necessidade que nós temos de agir rápido. Então, esses sujeitos são muito importantes para a gente dar efetividade ao tratamento para criança e adolescente. Então, eu vejo como aqui representante de diversas, hoje eu tenho vários, estou vestindo vários crachás aqui, da AMAR, do BDFAM, do MNA, que é o Movimento Nacional da Adoção, também da OAB, mas é importante a gente lembrar certas questões que não estão resolvidas e que vão acelerar muito os processos para a liberação das crianças para a adoção, que, por exemplo, dos provimentos 36 de 2014, provimento 116 de 2021, o 36 previa que teria uma VAR, deveria ter, em cada TJ, deveria implementar uma VAR de Infância e Juventude a cada 100 mil habitantes. E o 116, que é de 2021, posterior, uma VAR de Infância e Juventude de 12 para cada 200 mil habitantes, que já seria ótimo, nós temos São Gonçalo aqui do lado, que o nosso amigo Lindomar está aqui e não me deixa mentir, que tem 1 milhão e 100 mil habitantes e tem apenas uma VAR de Infância e Juventude. Isso é um absurdo. E que trata também da área infracional. Desculpe, falei tão rápido, secou a boca. Já sei que o meu tempo está acabando. Então, já vou para o final logo, pode deixar. E com relação a essa posição que nós temos aqui ocupada pelo doutor Arthur, tanto na subsecretaria, muito bem-vinda, especialmente com alguém com a sua preparação, e também no CEDCA, no sentido da gente... A gente sabe que não há nessa sistemática, nessa rede, em relação especificamente à criança, adolescente, que estão distantes... Não me mostra que acabou. Ela está com a plaquinha já puxando ali. Entidade ou instituição com mais capilaridade e expertise que os grupos de apoio à adoção. São os grupos de apoio à adoção que trabalham a pré-habilitação com as pessoas que vão adotar, trabalham a gestação adotiva, que é depois que as pessoas se habilitam. Então, elas ficam aguardando no que se chama de fila, mas para mim é um banco de dados, mas enfim, ficam aguardando serem chamadas para adotar. O pós-adoção, que é depois que você recebe a criança, que o casal recebe a criança. Também as escolas de família para tratar até de pessoas que não têm ainda, não foram desligadas, as crianças que não foram desligadas das suas famílias, porque a gente pode fortalecer vínculos. Então, o grupo de apoio à adoção não trabalha somente, exclusivamente, para adoção. Trabalha para crianças e para adolescentes, para o melhor interesse da criança e do adolescente. E também, especialmente nesse sentido, na questão da gente trabalhar como grupo de apoio à adoção na capacitação dos órgãos, capacitação de conselhos tutelares, capacitação para apadrinhamento afetivo, capacitação para famílias acolhedoras, as facos. Os grupos de apoio à adoção, a gente já faz isso no quintal, já fez isso no quintal, e sei que todos os outros grupos têm capacidade para isso. Aliás, eu gostaria, antes da gente terminar, de saber quem é aqui de grupo de apoio à adoção que está aqui. Olha só. Quanta gente. Muito obrigado, Amar. Muito obrigado, grupo de apoio à adoção. Vocês são fundamentais para a gente cumprir a garantia de direito da prioridade absoluta das crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, eu vou terminar aqui, porque teria mais coisas a falar. Entendo que a gente tem que ter mais vários, que a gente tem que ter CRAs, CREAs, CAPSIs, mais instrumentados, mais instrumentalizados, que os conselhos, tanto de direitos estadual, quanto de, o Conselho de Direitos Estadual, Direito da Criança e Adolescente, e Municipal, tem que deliberar as políticas públicas e tem que enviar os recursos respectivos para que esses, para que essas políticas sejam cumpridas. Sem dinheiro não tem política a ser cumprida, não dá para fazer, não tem efetividade. Então, nesse sentido, a gente está muito feliz com todas essas iniciativas, que são da Tia Ju, que são de deputados, que são dos juízes vocacionários como o doutor Sérgio, e que coloque uma pessoa capacitada dessa forma como o Arthur é. Então, agradeço aqui, muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Felipe. É que é um tema que se a gente pudesse, a gente ficar falando, porque tem tanta coisa para dizer. A gente sabe aí dos anseios, mas é que a gente está limitando, porque a gente quer muito ouvir todos, que vão se inscrever para ouvir, e poder ainda pegar alguns na mesa para fazer os questionamentos. A querida Bárbara Toledo, do Quintal de Ana. Bom dia a todos. Eu vou tentar aproveitar o meu tempo muito rapidamente, saudando a deputada Tia Ju, e agradecendo por esse momento de nós estarmos reunidos aqui para refletirmos e sairmos daqui com o nosso pensamento ampliado para podermos agir em prol das crianças e dos adolescentes. Essa mesa é uma mesa parceira, já é um time conhecido, doutor Sérgio, Felipe, doutor Felipe, doutor Eufrase, que agora, assim, pelo menos, é um grande encontro com o doutor Arthur, presente, que vem reforçar esse time que realmente faz a diferença no nosso estado, e é onde a gente se agarra com essas pessoas para fazer acontecer e essas mudanças tão essenciais em prol do direito da criança e do adolescente. Qual é o maior direito da criança e do adolescente? Qual é o maior direito, aquele que garante todos os demais direitos, que deve garantir todos os demais direitos que estão lá elencados na Constituição Federal? É o direito à família, porque é a família que vai garantir o direito à alimentação, à moradia, ou pela... e a educação, a saúde, talalala, lazer, esporte. Mas o que acontece quando essa família não tem recursos? Já existem políticas públicas definidas, como a doutora Eufrásia falou muito bem, como Bolsa Família, escola pública, a saúde pública, que ela vai poder acessar. A gente não pode dizer e paralisar a nossa ação com esse discurso inerte de que faltam políticas públicas. Elas existem e elas podem e devem ser melhoradas e incrementadas. Mas acontece que tem gente, como é aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E esses são os grupos de apoio à adoção. Tem muita gente aqui de grupo de apoio à adoção, mas tem muita gente que não conhece os grupos de apoio à adoção e que se soubessem o que os grupos de apoio à adoção fazem, elas com certeza viriam ações que valem como política pública. Sabe por quê? Porque os grupos de apoio à adoção, eles preparam os pretendentes à adoção, estimulando as adoções necessárias. Vocês sabem o que é adoção necessária? adoção tardia, adoção de grupos de irmãos, adoção de crianças com deficiência, adoções interraciais, que hoje a gente nem já considera isso como uma adoção necessária. Os grupos de apoio à adoção estimulam um apadrinhamento afetivo para aqueles sobrantes, aquelas crianças que cresceram nos abrigos, não são adotadas e muito menos reintegradas à família de origem, porque os vínculos já são fracos, já não existem. E, às vezes, a gente fica insistindo lá na reintegração familiar a ponto de traumatizar a criança e quem arca com o pato de cuidar dessas feridas, dessas feridas da alma, ferida do desamor, são aqueles que adotam. E por isso que a gente tem o trabalho de pós-adoção. E eu vou dizer que, gratuitamente, o Quintal de Ana tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, do Estado do Rio de Janeiro, que o Quintal de Ana tem que apresentar a ficha limpa dele, certidões, estatuto, mas não sei o quê, nós temos inscrição no... Qual é aquela nossa certidão lá do Conan? Sebas. Nós temos o Sebas, o Quintal de Ana tem o Sebas. Nós temos que apresentar tudo bonitinho para o tribunal para firmar convênio. só que a gente não recebe um tostão do tribunal. E sabe o que a gente faz? A gente atende todas as varas da infância e juventude do Estado do Rio de Janeiro que demandam... Lembrando, Bárbara, que essas certidões não são de graça. Nós atendemos todas essas varas que nos demandam esse atendimento para cumprir um artigo do Estatuto da Criança que exige a preparação do pretendente a adoção para a adoção. Nós damos esse curso e o doutor Sérgio sabe disso, que ele foi um incentivador para que o Quintal atendesse todo o Estado. E nós fazemos isso com amor, com vocação, como missão de vida, porque nós queremos que toda criança tenha uma família, mas uma família de verdade, que pode ser até biológica, mas a família de verdade é aquela que cuida, que ama. aí está o princípio da prevalência da família. Uma família que assume a responsabilidade pelo cuidado daquela criança. E é como é difícil, a deputada Tia Ju falou muito bem, como é difícil pós-adoção. A gente tutelar essa família. Eu tenho o meu pós-adoção, que é difícil, mas eu tenho pós-adoção de inúmeras famílias que a gente dá um tratamento especializado. É toda hora telefonema, porque nós demoramos tanto para garantir uma família para essas crianças. Sabe, doutor Eufrase? Sabe, doutor Sérgio, doutor Arthur, doutor Felipe? Deputada Tia Ju, a gente fica investindo numa reintegração falida. E a gente traumatiza essa criança. e os gatilhos aparecem lá. Quando uma família que muitas das vezes sonha em ser pai e mãe, mas fica anos à espera desse sonho, recebe uma criança mais velha e a sua vida vira de cabeça para baixo. Não é só a bagunça na casa, não. A almofada caída no chão, os brinquedos espalhados. Não. É dificuldade de ensino, porque, infelizmente, as crianças que estão no abrigo, elas têm a garantia e a educação pro forma. Mas elas vêm com baixíssimo índice de aprendizagem. Precisando de apoio. E as famílias que estão adotando, elas são ricas? Existe critério financeiro para essas famílias? Não. Qualquer família pode adotar o dinheiro. Todo mundo fala isso. O dinheiro não é impeditivo. Você não tem que ser um salário X para adotar. Mas aí vem N apoios que a gente tem que investir nesses filhos. Está bom? Essa é a realidade. É muito fácil falar de devolução da existência quando não se vive a realidade, não conhece a criança. Quando, às vezes, o abrigo não informa que aquela criança tomava remédio controlado para a família que adota. Ela não tem essa informação completa. A família tem... A criança tem crise. e bagunça o coreto daquela vida conjugal. São crises em cima de crises. E a gente está ali do lado, fazendo com que aquela família se sustente, supere os seus desafios e seja uma família vencedora. Porque perfeita nenhuma família é. Agora, eu quero dizer só uma coisinha. O meu tempo não acabou, porque o nosso tempo nunca acaba, não é verdade? mas eu quero dizer e partilhar com o doutor Arthur a experiência que eu tive, que eu fui secretária de Assistência Social do município de Niterói. Fui presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente e também do Conselho Municipal de Assistência Social do meu município. E, por acaso, já vi o quintal, justamente o meu trabalho no quintal, que levou, ensejou esse convite. e nós conseguimos aplicar o direito do dinheiro do FIA. A conta ali serviu para as ações. Nós articulamos bem com o Conselho Municipal de Direito. Nosso Conselho Municipal de Direito sempre reconheceu o grupo de apoio e adoção como parte do Conselho, porque tem conselho, os conselheiros que estão aqui que olham e falam assim, não, mas o quintal de Ana não tem criança abrigada, então não trabalha com criança, não está no objeto dele trabalhar com criança, não vejo ele dando comida para criança, dando cobertor para criança, roupa, educação para criança, então não é no Conselho Municipal de Direito da Criança que ele deve se inscrever. Pessoal, vamos raciocinar. O quintal e os outros grupos de apoio e adoção trabalham para quê? Qual é o objeto? Garantir uma família, o direito à convivência familiar das crianças. Então, trabalha para a criança. Eu só consigo uma família se eu preparo paz para essa criança. Então, eu atendo imediatamente os adultos para atender imediatamente a criança. pelo amor de Deus, na época que eu fui presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio e Adoção, eram grupos de apoio e adoção pedindo ajuda, porque conselhos de direitos da criança tinham dificuldade de entender isso. Nós estamos no século XXI, não tem mais motivo para não entender isso. É lógico. Então, fica a dica, para não criar barreiras, obstáculos, para a atuação dos grupos de apoio e adoção, que estão já trabalhando mesmo sem recursos, porque tudo passa por recursos, mas nós trabalhamos sem recursos. Mas uma coisa que é importante ser dita é a articulação com o Tribunal de Contas, porque ele é uma pedra no sapato, ele não entende o cofinanciamento e não trabalha com a prioridade absoluta também. Então, nós tivemos vários, vários convênios questionados pelo Tribunal de Contas e eu ia fazer a defesa direta, até os conselheiros na época falavam, engraçado, nunca veio um secretário aqui fazer a defesa. E a senhora secretária de Assistência Social parece até uma pessoa da área jurídica, por acaso eu sou da área jurídica, mas eu não falava, não precisava dizer. e simplesmente questionando, mas vocês aplicaram o dinheiro do convênio que vem todo especificado previamente com material permanente. meu Deus, eu autorizei o uso do dinheiro em material permanente, um ferro de passar roupa para um abrigo de crianças. Então, falta o bom senso, falta a pessoa, como dizia o desembargador Alírio Cavalieri, atrás do processo tem gente. Falta a pessoa estar lá, ver a realidade e conhecer bem juridicamente o que diz a nossa Constituição, que criança é prioridade absoluta. E é nesse sentido que nós, Grupo de Apoio e Adoção, trabalhamos para o maior direito de toda criança que é ter uma família para chamar de sua e que vai fazer dela uma pessoa com a sua dignidade humana respeitada. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Eu quero oferecer meu livro para a deputada e o Felipe. Deixa eu aproveitar também porque eu quero oferecer a camisa da Marta. Ah, por favor. Com todos os grupos de Apoio e Adoção do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eu tenho o guarda-chuva do grupo de apoio. É o grupo de vocês que tem uma guarda-chuva? Qual é? De braço aberto. Eu tenho o guarda-chuva que eu carrego no meu carro. A gente é militante mesmo, não tem jeito. Sou mãe por adoção e milito na causa da adoção. A gente tem essa questão muito no sangue, porque meu pai foi pai filho por adoção. Então, eu tive direito de um pai porque alguém deu o direito de uma família para o meu pai. Meu pai já não está mais aqui e eu também sou mãe por adoção. Não é fácil. Se a gente diz que é fácil, a gente está dizendo que é mentira. é ventando. Mas criar filhos nos dias de hoje, seja vindo do ventre ou do coração, não está fácil. E os nossos que vêm cheios de... Como é que diria, doutor Sérgio? Eles vêm cheios de marcas profundas. Não são marcas, cicatrizes pequenininhas, são profundas. que a gente tem que ter ali uma resiliência dia a dia para poder superar, e superar junto. Lá na frente, eles vão conseguir entender tudo o que a gente fez, tudo o que a gente está fazendo por eles. Mas essas são as marcas que trazem desses traumas. O indivíduo, quando é traumatizado pela ausência do afeto que o doutor Sávio traz tão bem, o afeto praticado, não o afeto falado, o afeto dito, ele, além de ser esse grande mestre, foi meu mestre também, na minha pós-graduação e meu orientador. Então, assim, são essas marcas que a gente supera todo dia também, todos os dias. Aqueles que adotam, os que militam com esses pais, com essas famílias de duas mães, de dois pais, enfim, são as conjunturas de famílias que a gente sabe que o importante é a criança estar em família. O que eu não gosto é de ver criança em abril. Isso é que eu não gosto. Isso aí eu não gosto de jeito nenhum. Agora, quando eu vejo a criança ali, sabe, acolhida, ali vai todo mundo se unir para ajudar essa criança a superar e ter o direito de viver em família. Eu quero meu livro e minha camisa. Eu aproveito e convido a todos para o lançamento do livro da minha filha que está ali atrás, Ana Laura, que é A Princesa Ana em Defesa da Coroa, que é a continuação, de certa forma, do primeiro livro. A adoção é para sempre. Vai ser dia 27. Eu tenho que vir aqui. Cadê ela? Vem cá, meu amor. Você tem que vir. Seu livro vai ser entregue a mim. É uma militante aí, nascida do coração. Prega ela. Prega ela. Prega seu livrinho. Prega seu livrinho. Vem cá, vem. Prega. Esse aqui é o novo. Esse aqui eu já tenho. Esse foi o primeiro da Ana Laura. Muito obrigada. Faz uma dedicatória para mim. Muito obrigada. Maravilha. Uma salva de palmas, né, gente? As situações de perigo e direito de viver em família. Muito obrigada. Já vai para a minha fila, mas eu faço logo a leitura dinâmica, que eu fico ansiosa, eu tenho que ler. Nós vamos abrir agora a fala de três minutos dos inscritos. O primeiro levantou a mão, foi de cinza aqui. A minha assessoria, me ajuda, por favor. A segunda de preto, o terceiro de colete, e o quarto aqui com essa blusa linda, essa estampa maravilhosa que eu já fiquei aqui namorando. Puder ficar de pé, respira fundo. Sérgio da Costa Velha. Sempre desse ar, concessão não acabou. Dá um pouquinho de água para ele. Foi formidável. Foi formidável. Entendeu? Eu gostaria o seguinte, em primeiro lugar, já que você falou em fundo aqui, do Conselho, entendeu? Que fundo é esse? Aquela merreca? Que destinam para a gente. O que é que é? Trinta mil reais não dá para nada. Não tem carro, não tem motorista. O conselho tutelar não tem carro, não tem motorista. Então, é o seguinte, é uma piada. É uma piada. Eu sei que Bacabu, a maioria da população, isso dá bastante a linha de pobreza. Mas, veja-me assim, tem corrupção. Constantemente, a Câmara dos Vereadores denuncia corrupções em Macabu. Então, assim, eu queria que o doutor Arthur levantasse, entendeu? Os fundos dos municípios do Estado. eu não sei se a maioria não recebe nada. Ou quase nada. Agora, não dá para trabalhar sem dinheiro, sem dotação somentária. Graças a Deus, em Macabu, nós temos uma procuradora, doutora Marina, muito boa. Eu acho, inclusive, que a doutora Eufrasi já teve Macabu. Eu tive uma boa conferência. Agora, o negócio é o seguinte, a gente faz regimento, a gente faz resoluções, mas isso tudo praticamente adaptado do que vem no Conselho Estadual. Agora, implantar, implementar, é outra coisa. É muito difícil, não ter nenhuma estrutura, não ter uma equipe técnica. entendendo? Temos uma mínima equipe técnica na CMDCA, mas é muito pouco, não temos, nós pedimos por ofício para o município uma equipe técnica e, quando não vem resposta, vem resposta, dizendo que não tem verbo, não tem pessoal. ou então que está com com muita atribuição, sobrecarregado. Então, é o seguinte, é muito difícil, entendeu, trabalhar. Faça esse levantamento, por favor, dos fundos dos municípios. E divulgue isso, e divulgue isso. eu quero aproveitar, entendeu, e dizer que a minha irmã que está hospitalizada no momento, na cidade de Campos, com outra casa, ela trabalha finicamente com o grupo de adoção, Marisa da Costa Velha e o Dângelo, entendeu? E, infelizmente, ela me pediu, Sérgio, não deixa eu comparecer, entendeu? e ela queria saber se vai ter em YouTube, porque ela está hospitalizada. Mas vai passar em YouTube? Vai, sim, vai estar nas nossas redes e também na Alerj, está sendo gravado, vai estar tudo disponível. Mas, então, é isso, obrigado. Desculpe o desabafo, entendeu? Não, peça desculpa por isso, não. Muito obrigada. Doutor Arthur? A gente sabe das dificuldades que têm os conselhos de direitos. Eu tenho conhecimento, sim, não só dos fundos do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Nós temos mais de 5 mil municípios e essa é a realidade de pelo menos 95% deles. Mas a fonte principal de custeio do município, assim, eu vou tentar dar uma resposta o mais breve possível para a gente não tomar mais o tempo, mas isso daqui é um movimento disruptivo. Isso não é um movimento, desculpe o nome do senhor, qual o nome do senhor? Sérgio. Sérgio. Sérgio, isso não é um movimento do dia para a noite. Isso é um movimento que perpassa, por sobretudo, o conhecimento técnico. Nós temos, sim, a secretaria, nós sabemos da realidade, e eu digo isso do Rio de Janeiro, isso era uma realidade, ainda é uma realidade, algumas questões relativas à estrutura, é a realidade, que busca a mudar a cada momento. Mas, principalmente, nós sabemos quanto a corpo técnico, isso é uma dificuldade dos municípios, dos estados, mas nós não temos que ver essa dificuldade cruzar os braços. Eu costumo dizer que, em primeiro lugar, a responsabilidade é dos conselheiros. O conselheiro de direito, ele tem que saber criar a ação. Eu costumo dizer que a equipe técnica, ele vai empacotar aquilo que vai ser feito, vai processar, mas o conselheiro de direito, ele tem que saber a sua atribuição. E a principal fonte de custeio dos recursos do fundo são as destinações do imposto de renda. Quando a gente pensa em gestão do recurso, nós temos que pensar em forma de captação de recursos financeiros. É igual a nossa casa, a gente vai gastar, mas para a gente gastar, a gente tem que ganhar dinheiro. E como a gente faz para ganhar dinheiro? Nós temos que fazer uma sensibilização da sociedade, das empresas, locais, da sociedade, das pessoas físicas e jurídicas, para que? Destinarem os seus 1%, se pessoa jurídica, ou 3%, até 6%, se pessoa física, para o conselho de direitos. Então, assim, se existe hoje nos conselhos um valor baixo no caixa do fundo, isso a gente atribui a uma questão de gestão. Eu não estou aqui apontando, esquecendo de todas as dificuldades de estrutura que tem os conselhos de direitos, mas essas dificuldades de estrutura perpassam também por um conhecimento técnico. E como? Já me rumo aqui para o final. É um trabalho de articulação sólida. É do dia para o noite? Não é do dia para o noite. Do dia para o noite. É como? É articular, mas de forma técnica. É pegar o seu plano por anual e falar, olha, nós temos isso aqui, foi destinado para assistência social, para criança e adolescente, agora eu quero saber, o que é orçamento exclusivo e não exclusivo da criança e adolescente? Não, isso aqui é princípio da especialidade, especificidade, não está especificado. O que vai para o fundo e o que não vai? É demonstrar, é chegar ao Ministério Público, oficiar, mas de forma técnica, demonstrando lá no plano plurinário, isso aqui foi destinado, mas não está. Cadê? É chegar, articular junto ao Poder Legislativo e colocar responsabilidade. Mas quando nós temos um lugar de fala técnico, quem recebe essa cobrança vai olhar de uma outra forma. Então, eu costumo dizer o seguinte, Arto, todo lugar tem um corpo técnico? Não, mas isso perpassa pela escolha dos conselheiros em primeiro lugar, porque a gente vê muitos, eu vou começar falando pelo Estado, como que o Estado acontece assim? A pessoa fala assim, vem cá você aqui, quer ser conselheiro? Estou sentado na cadeira, você é conselheiro, oba, sociedade civil, a gente passa por um processo de eleições sérias, altamente, por que a razão de ser dessa representatividade é justamente cada conselheiro com a sua expertise agregar no conselho? Se a gente está falando saúde, educação, polícia civil, enfim, é para quê? Cada um com a sua expertise trazer um viés diferente para o conselho e assim as respectivas organizações sociais. Então, esse processo de escolha tem que perpassar para os conselheiros técnicos, tem que fazer uma mudança. É igual aqui, polícia civil não participava há quanto tempo, doutora Eufrase? Mandamos o quê? Ofício para o secretário de polícia, tem que participar, tem que participar. Temos dificuldades ainda como os conselheiros? Temos dificuldades como os conselheiros. Os conselheiros cobram. Ó, mandar presença, mandar presença, faltou duas, três seguidas, enfim, tem que sair e já foi mandado ofício. E é sim, é um trabalho constante. É um trabalho cansativo? Muito cansativo. Porque é uma atividade remunerada e tudo mais. Mas, concluindo a minha fala, o que eu pontuo aqui? Técnica. Sobretudo técnica. Esse é o ponto de partida e esse vai ser o ponto de chegada. Porque quando nós começarmos a cobrar o poder público, ou seja, o poder legislativo local, o poder executivo local, por estrutura, nós temos que pedir embasado, fundamentado. Falar, olha, eu quero isso e pronto. Não, eu quero isso porque isso aqui, isso aqui, isso aqui, está fundamentado aqui, eu preciso, não é só com base na prioridade absoluta. O tribunal de contas não entende que é prioridade absoluta, por exemplo. Quem sabe que o poder executivo sabe que é prioridade absoluta? Se o poder legislativo sabe local, será que não sabe? Então, o que a gente tem que fazer? Pedir de forma fundamentada. Porque quando a gente pede de forma fundamentada, pelo menos a gente vai começar a pensar uma, duas, três vezes como vão responder. E, friso, os recursos, a principal fonte de custeio dos fundos é a destinação do imposto de renda. Não é doação, é destinação, não há diminuição financeira. A pessoa, em vez de mandar lá para a União, manda para o Conselho de Direitos. Essa campanha tem que ser feita ininterruptamente. Posso complementar? Pelo conselho, pode sim. Sr. Sérgio, em primeiro lugar, meu chorar, agradeço pela sua colocação, porque nos dá oportunidade de esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu sempre digo, nesse campo dos Conselhos de Direitos, nós temos uma divisão. Nós temos duas grandes frentes de trabalho. Uma, que é fortalecimento do cofre. Porque o senhor falou, olha, uma miséria lá. E outra, é a capacitação técnica. dos próprios conselheiros. Quanto ao fortalecimento do cofre, Sr. Sérgio, existia um site, existia em um site, o site da Confederação Nacional dos Municípios, não tem mais isso lá. Mas até há dois, três anos eles tinham. Eles tinham por um município, qualquer município do Brasil, escolher, podia escolher o senhor lá. Conceição do Macabu, via lá. Qual o valor potencial de doação de imposto de renda de pessoa, e era só de pessoa física, eles não colocavam pessoa jurídica. E qual o valor real de doação de imposto de renda que houve? E era absurdo, Sr. Sérgio. Era absurdo. Sim, você via municípios com 20 mil reais de valor real de doação, valor potencial só de pessoas físicas, 30 e poucos milhões. Então, a primeira questão é, eu sempre digo isso, não me canso de repetir, e ano passado aconteceu de novo. Existem oceanos de dinheiro passando por cima das cabeças dos conselhos de direitos, que saem daqui e vão lá para o Fisco Federal, vão para a Brasília. Quem diz isso? Só eu? Não. Receita Federal. No lançamento da campanha que o Dr. Arthur capitaniou para estimular as destinações de imposto de renda, foi lá no Cristo Redentor, com o Santuário participando, a Receita Federal presente também. A Receita Federal nos trouxe esses números. No ano passado, poderiam ter sido destinados 5 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil inteiro para os fundos de direitos da criança e do adolescente, que não foram. Foram para a Brasília, para o Fisco. Então, se eu for olhar Conceição de Macabu, apesar de ser um... E assim, eu fiquei muito impressionado quando eu vi, porque eu, quando eu vi esse site, eu fui olhando um a um, todos os 92 municípios do Rio de Janeiro. E a gente ficou muito impressionado, mas aquele município tão pequenininho, poderia ter arrecadado 20 e poucos milhões? Poderia. Mas vamos dizer que não se arrecada os 20 e poucos milhões. Vamos pensar em 10% disso, 2 milhões. Então, você imagina o fundo lá que o seu conselho administra pular de 30 mil para 2 milhões por ano, para vocês terem para gastar. A revolução que isso não seria. Mas, como o Dr. Arthur falou, alguém viu aqui, alguém por acaso aqui presente, viu, nesse ano, agora, perto ali do prazo para entrega de imposto de renda à pessoa física, alguém viu campanhas e campanhas, olha a destinação, como é que é, olha um passo a passo para você fazer, alguém viu isso? E, gente, quem tem que ser o primeiro interessado primeiro a fazer isso? O Conselho de Direitos. É o mínimo, do mínimo, que o Conselho de Direitos tem que saber que tem que fazer. Sabe por quê? Porque a Tia Ju falou aqui que está em três mandatos, três de muitos, se Deus quiser. Antes de ser deputada, a Tia Ju não era deputada, não é isso, Tia Ju? Ou nasceu deputada? Não. Não nasceu deputada. Não nasceu sabendo o que o deputado faz. Ela conversava comigo aqui agora para exatamente uma questão de uma indicação legislativa, para essa questão da vara do idoso, etc., brilhante. Eu tenho certeza que antes de ser deputada, a senhora não sabia o que era uma indicação legislativa. Mas, depois que a senhora sentou na cadeira, teve que aprender, não teve? Aprendi tudo. Então, gente, ninguém bota revólver na cabeça de ninguém para ser conselheiro, mas sentou na cadeira vai ter que aprender. E eu estou falando isso porque eu já ouvi, eu fiz evento na Escola da Magistratura, no Fórum da Criança e Adolescente, que eu chamei a presidente do Conselho Municipal, do Conselho Estadual e do Conselho Federal. E uma dessas presidentes falou, está gravado lá para quem quiser ver no evento. É, mas a gente explicou lá de A a Z como é que se faz para gastar esse dinheiro devido ao processo. Ela falou, é, mas a gente não sabe fazer isso. Só que ela estava no final do mandato. A pessoa no final do mandato dizer que não sabe fazer isso, passou aquele tempo inteiro sentado na cadeira sem saber fazer, é grave. Então, o que acontece? Primeira questão, muito dinheiro passando por ali. Tem que fazer essas campanhas, tem que gastar sola de sapato e saliva. Sabe o quê? Porque quando empresário, existem empresas ali em Conselho Nacional, como qualquer município, quando empresário, eu falo, olha só, empresário, você que recolhe pelo lucro real, o imposto de renda pelo lucro real, você sabia que você pode deixar 1% do seu imposto de renda para cá, para o fundo? Ah, é? Mas eu tenho que tirar o quê do meu bolso? Não, 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 você não tem que tirar nada do bolso, não. Daquele valor mesmo de imposto de renda que você paga, já normalmente, em vez de você fazer um DAF de 100% mandar lá para o fisco, você faz um de 99% para eles, e 1% você deixa que confunda, e a gente vai aplicar, sabe o quê? Na causa da criança, adolescente aqui, etc, etc. Qual o empresário que não vai fazer, gente? Mas eles não sabem. E a gente faz essas campanhas, eu lembro um colega do tribunal que me mandou lá um recebinho, botou, olha, fiz a doação, a destinação, a doação, não poxa, 4 mil e poucos reais para o fundo aqui, municipal. Poxa, eu não sabia, quantos anos que eu não sabia que dava para fazer isso, agora ele faz todo o ano. Alguém tem que dizer. Tem que ter campanha. E como o doutor Arthur falou, mas aí a questão da estrutura, verdade, verdade, o poder público, a administração direta, não cumpre, na maioria das vezes, sua obrigação, porque é a obrigação da administração direta, no seu caso, a prefeitura, dá toda a estrutura para o conselho município trabalhar, o carro, o motorista, o computador, o pessoal do administrativo, o pessoal da área técnica. Se não faz, como o doutor Arthur falou, cobrar de forma fundamentada, porque uma coisa é, olha só, eu preciso, outra coisa, eu preciso, você tem que me dar por causa do artigo tal, 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 você tem que fazer por causa disso, aquilo, está previsto ali, porque quem tem de orçamento, sabe que muitas vezes, está ali na lei do orçamento, mas não está no caixa de quem tem que usar aquele dinheiro, tem um orçamento de forma fictícia, você tem como cobrar isso, existem instrumentos jurídicos para isso, e aí procura o Ministério Público, da tutela coletiva, que cuida dos conselhos de direitos, que vão manejar as ações necessárias, mas é um conjunto de fatores que o conselho precisa saber, e quando eu critico assim os conselhos, eu sei que tem muitos representantes de conselhos aqui, não é porque eu detesto os conselhos, pelo contrário, porque eu amo os conselhos, porque eu sei o potencial gigantesco que os conselhos têm, e os conselhos, vamos lembrar o seguinte, para a gente chegar na democracia que a gente tem hoje, boa ou ruim, é o melhor sistema que a gente tem, ou menos pior, porque tem muitos países por aí que ninguém tem voz, ninguém tem vez, ditadura, etc. Para a gente chegar nisso, isso aqui é um histórico de suor e de sangue, muitos deram a vida para a gente poder chegar nisso, e a gente tem uma democracia que ainda se desdobra na democracia participativa, não sei se vocês pararam para pensar nisso, o Conselho de Direitos é a manifestação da democracia participativa, que é não só um representante eleito pelo Estado, que às vezes se afasta dos interesses daqueles que o elegeram, graças a Deus, não é isso o nosso caso aqui, mas você tem a própria sociedade civil, tanto é que a composição é paritária, não é isso? Metade governo, metade sociedade civil, a própria sociedade civil podendo falar ali dessas políticas públicas. Então é preciso que a sociedade civil se apodere disso, e não fique todo mundo chorando, não sei, é difícil, eu não sei, temos que fazer, é isso. E só completando a fala do senhor, acho que é importante fazer um disclaimer, porque quem está aqui, o conselheiro que está aqui, é porque quer aprender. Exatamente. A gente aqui está pregando para convertir. E a gente tem que bater palma para vocês. São essas pessoas aqui que fazem essa política acontecer quando conseguem fazer. Porque todos foram convidados, todos. Os que estão aqui saíram de longe, de Campos, sei de onde, Paraty, Costa Verde, porque querem, desejam. Só uma dúvida aqui, vocês que são bambamães, né, em FIA, uma pessoa física também pode fazer sua doação. Sim. Mas se ela paga o imposto de renda através de carne e leão mensal e chega no ajuste anual, ela não tem mais nada para pagar, como que ela faz essa doação que é 6%? Ela já poderia recolher os 6% mensalmente no carne e leão e já fazer a doação imediata para o FIA? esse momento é só lá no final, porque eu duvido que o... Mas os contadores também não sabem. Isso é uma coisa importante a gente falar com os contadores. nessa ação do Cristo Redentor, eu me lembro que o Conselho dos Contadores do Estado do Rio de Janeiro se uniu a nós para fazer exatamente essa ação, esse movimento. Então, se pudesse, porque eu sou da área do serviço extrajudicial, os cartórios, eles não são pessoas jurídicas, então, é o tabelião, o registrador que paga o seu carne e leão. Eu poderia mobilizar a minha classe para fazer isso, só que chega no final, no ajuste anual, nem sempre tem o que pagar, porque já foi tão bem pago mensalmente e essa verba já poderia, com muito gosto, estar no nosso fundo da infância e do adolescente. Se pudesse passar essa recomendação... Eu sou Sérgio também, doutor Sérgio. Em primeiro lugar, eu queria convidar a classe dos notários, enfim, para participar dessa campanha. Enfatizar também o pioneirismo, o protagonismo do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, que antes, antes do Conselho de Direito, isso é importante frisar, antes do Conselho de Direito do Estado do Rio de Janeiro, iniciou uma campanha. Iniciou uma campanha para a conscientização da sociedade e fez um trabalho com todos os contadores. Eu sou testemunho do presidente Samir Neme, que hoje não está mais na presidência, mas ele gastou só de sapato, como o doutor Sérgio fala, e foi município a município e implementou essa campanha. E, por fim, eu acho a informação importante, agora dados de 2024, da declaração, o município de Conceição de Macabu arrecadou R$ 8.320,83, com oito doadores. Isso agora, da última declaração. R$ 8.320,83, somente oito doadores. Então, assim, a gente vê a necessidade... Pessoas interessadas têm, recursos entraram, só que de oito pessoas. Fazer um trabalho aqui de Conceição... Isso aqui, não estou falando como crítica. Isso aqui é um ponto, nós temos que olhar as questões de forma positiva. Se oito pessoas doaram oito mil e pouco, por que se nós não fizermos um trabalho, por isso aqui, poderia ser mil pessoas doando, cada um doando mil reais, ver se essa faixa aqui, quanto vai dar de conta aqui? E por aí vai. Antes, anteriormente, foram menos pessoas, com o movimento que os contadores fizeram, que a gente vem fazendo nas redes, que o judiciário vem fazendo, da questão da debitação do posto de renda. Nós fizemos uma lei aqui propagando. Algumas pessoas acabam vendo, acessando, e vão lá e faz sem nenhum município pedir a eles. só com a campanha no modo geral. Imagine se for feito ali sem pessoas, como o senhor falou. E mais um detalhe. Sem campanha. E mais um detalhe, para vocês entenderem aonde chega a coisa. Em outubro do ano passado, foram inseridos dispositivos no ECA, doutora Bárbara, que permitem a destinação direta. O pessoal chama doação direta, ou doação casada. Na verdade, se chama chancela, mas vamos com o nome popular, que é a doação casada. Então, desde o... Não podia, exatamente, doutor Felipe, mas desde outubro do ano passado, lá no ECA, a gente pode fazer a nossa destinação. Eu vejo lá os meus 6% e tal, que eu posso doar, dá X. Aí eu faço essa doação para o fundo, por exemplo, no municipal do Rio de Janeiro. Aí eu falo, olha, eu comunico ao Conselho Municipal do Rio de Janeiro, olha só, estou comprovando a doação que eu fiz para o fundo, mas eu quero que essa doação vá para a entidade tal. para o abrigo X ou Y. Hoje isso é possível. Hoje isso seria possível. Você sabe por quê, Zinho? Porque, simplesmente, os conselhos têm que regulamentar isso. O conselho tem que regulamentar. Tem que dizer lá o passo a passo. E numa ingerência muito grande aqui a gente conseguiu que o Conselho Municipal fizesse isso, o Conselho Estadual ainda não regulamentou, está para regulamentar. Está na pauta na Assembleia Ordinária de amanhã. Pois é, mas isso é desde outubro do ano passado. e ainda falta algum documento, mesmo o Conselho Municipal certificado de alguma coisa lá que tem o nome que eu esqueci. Certificado de Capitação de Recursos. Pois é, e é o tal não regulamentar, o tal do certificado. Ou seja, gente, ou seja, hoje se adentrar aqui o presidente da Petrobras, o presidente da Petrobras, quantos bilhões a Petrobras vai pagar de pôr de renda? Ele fala só, gostei dessa história de Conselho. Eu quero agora doar, destinar 1% do imposto da Petrobras, que tem sede aqui no Rio de Janeiro, para a entidade tal, o abrigo tal aqui. Então, eu vou doar para o Conselho, sei lá, Municipal de Rio de Janeiro, mas para destinar para a entidade tal. Vai dar 200 milhões de reais. Pô, presidente, não dá para fazer, porque desde outubro do ano passado, ele até regulamentou, mas ele não fez o certificado, não sei quem não fez. Então, tudo bem, então eu vou fazer para o estadual. Não, o estadual vai ser na Assembleia. Ainda dá para ver. Ah, tá. Então, eu vou fazer para o de Conselho Sando Macabu. Não, a gente nem fez regulamentação. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Então, a gente precisa estar ligado. Por quê? Porque o dinheiro está aí. E ainda digo mais, senhor Sérgio, como eu falei, se procurar o empresário, falar, você pode fazer essa destinação que não vai te custar nada, e você ainda pode destinar, você conhece a entidade de assistência autal aqui no município, e você quer que o seu dinheiro vá para lá, porque ali você enxerga, você vê, você pode fazer isso, não vai ter empresário que vá negar. Não vai ter pessoa física que vá negar fazer, ainda mais podendo destinar. Mas o que vocês têm que fazer? Regulamentar imediatamente, tudo certinho, para eles poderem fazer isso. E depois, sola de sapato e saliva, gastar essas duas coisas para conseguir. Pode bater palmas, gente. Isso aqui é uma aula. Por gentileza, seu nome, município, e a pergunta, eu pediria por conta da hora que as perguntas foram mais sucintas possíveis. Bom dia, boa tarde já. Primeiramente, quero parabenizar a Frente, o tema realmente muito significativo, muito importante. Só uma observação, eu tenho, da minha família, uma irmã adotiva, então é um tema que me comove muito. Eu sei o quanto o processo em si da adoção é complexo, mas tão significativo e recompensador. Agora, objetivamente, eu vou para a minha pergunta, que é, assim, eu queria entender se existe no Estado esse levantamento do número de abrigos e algum diagnóstico relacionado a eles. Se existe alguma fonte, como eu diria, de parâmetros, de critérios para avaliação, eu vi que o representante da Secretaria falou muito sobre questões de infraestrutura, vários pontos foram colocados, como a questão psicológica, a questão de saúde. Então, eu acho que tudo isso, quando a gente fala de abrigo, a gente está, de alguma forma, reportando a critérios que são essenciais a essas crianças que estão nessa condição. Então, eu queria entender um pouco se isso já existe e de que forma acessar e como vocês enxergam a relevância disso. Obrigada. A senhora quer saber se tem esse levantamento, é isso? Eu queria saber mais uma parte assim, existem os abrigos estaduais para crianças, se existe algum diagnóstico da situação desses abrigos, entendeu? Em termos, por exemplo, existem critérios... Só um detalhe, perdão. Desculpa. Só um detalhe que os abrigos são municipais, quer dizer, não são municipais, alguns são municipais, outros não. Então, como é que funciona? Qualquer pessoa pode resolver criar uma instituição de acolhimento, um serviço de acolhimento, vai criar um abrigo, tem que criar esse abrigo para se sustentar com meios próprios, mas depois disso ele tem que fazer o registro no Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, olhando todos os municípios, tem uma característica diferente de muitos estados do Brasil, porque em outros estados a maioria dos abrigos são públicos, e aqui a minoria dos abrigos são públicos. Então, por exemplo, eu na minha área tenho 15 serviços de acolhimento, e dois só que são públicos. Então, o resto são privados, em regra, ligados a instituições religiosas, etc. Então, esse abrigo, que no Rio de Janeiro, em regra, é privado, ele vai buscar o registro junto ao CMDCA, que é o Conselho Municipal, para quê? Para receber aquela per capita, que é aquele valor que ele recebe para por criança ou adolescente, pela capacidade instalada, que vai ser de 20, no máximo, pelas normas que regem a questão do acolhimento, então, isso vai ser no município. Então, tem como descobrir isso? Tem, o próprio tribunal tem, porque por vara da infância, a gente tem ali os números dos abrigos, mas os conselhos municipais também vão ter lá, todos eles, os abrigos, serviços de acolhimento, que são vinculados a eles. É isso. Só para dar um número, desculpe, eu interrompi? Não, só quem foi que levantou a mão depois dele? Foi ele aqui. Só para dar um número, para completar a informação. E depois tem ela ali atrás também. A gente tem o modo da criança e adolescente do Ministério Público, que faz esse levantamento. Então, a gente tem o número de instituições de acolhimento barra famílias acolhedoras, 183 serviços no estado do Rio de Janeiro, com 1.505 crianças que estão acolhidas. APS para redução 151, dá 10%. Sem certidão de nascimento, tem 12 crianças e sem visita, tem 742. Quer dizer, tem 151 aptas para adoção e 742 sem visita da família de origem. Por que elas não foram liberadas para adoção ainda? Mas, enfim, a pergunta é sobre o serviço que tem 183, só para ela anotar aí a quantidade de serviços que tem no estado do Rio de Janeiro. de acolhimento. Só uma, respondendo ali, antes do senhor. Pode pegar o microfone. Pode. O que acontece? O Estado, ele tem, o SUAS, tem um serviço de proteção especial que aí faz o levantamento desses abrigos. Peço desculpas mais uma vez, mas, como nós temos 15 dias de criação, está sendo feito, odeio falar dessa forma, mas é a verdade. o levantamento de todos esses abrigos, porque a ideia é implementar projetos de apadrinhamento, de capacitação, para a gente promover a autonomia desses adolescentes, que uma vez saem do abrigo e não tem lá um norte de emprego, não tem autonomia financeira, até um projeto, o Sérgio já ganhou o prêmio Novare, mais um dos prêmios do Novare, o que é bom é a gente ter que replicar, a gente ter que reproduzir. Isso é uma demanda que a gente está buscando levantar para implementar nesses abrigos. Seu nome, instituição? Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Lindomar Darós, sou psicólogo da Vara de Infância de São Gonçalo e participo, sou um dos apoiadores do grupo de apoio da São Cláudia Diniz. Sou meio, também, quintaldeana, mas a gente se divide. Então, eu não tenho uma pergunta específica, só queria pensar alguns pontos de como as falas foram me afetando. Eu tenho questões com esse acompanhamento psicológico compulsório. Eu penso que seria muito importante, a partir da tutela coletiva, se tentar obrigar os municípios e os estados a terem profissionais suficientes nos CAPS, nas unidades básicas de saúde e o dinheiro ser encaminhado para lá, através disso. Porque tem uma coisa que me preocupa muito, é que a gente ama a Constituição de 88, mas eu já não amo tanto mais. Porque ela foi tão remeada, que ela está cada vez mais neoliberal. Aquela Constituição que era cidadã, que afirmava direitos, hoje não consegue nem implementar a taxação das grandes fortunas. quem paga imposto somos nós, pobres e classe média, através dos nossos salários. Desculpa, eu não sou bom de orçamento, eu acho que nem todo mundo tem que ser, cada um na sua expertise, eu sou psicólogo, um psicólogo alinhado à psicologia crítica, despatologizante, não ortopedista social. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em uma boa preparação. acho, Bárbara, que já que a convênio deveria ter remuneração. Entende? A gente não tem que trabalhar de graça para o Estado, o tribunal é Estado. Eu não represento o tribunal aqui, está a doutora Sérgio que representa, eu não, eu sou equipe técnica, mas eu acho que as coisas precisam, a gente não tem que trabalhar de graça para o Estado. A gente tem uma militância, ok, mas, assim, porque o Estado fala, o serviço do psicólogo é muito importante, o serviço social é muito importante, mas que é um trabalho voluntário. Não me pede de graça aquilo que eu vendo para sobreviver, o que eu tenho na minha mão de obra, a minha expertise. Então, assim, eu acho muito importante cobrar do Estado. E agradecer o Felipe na fala dele, que foi a única fala que eu acho que se referiu a famílias, no plural, porque essa família tradicional, heterossexista, ela não me atende, não atende a mim, não atende ao Ricardo, não atende ao Saulo. Então, assim, de tentar usar no plural, porque as famílias são plurais, e todos os arranjos são plurais, mas que também famílias adotivas, a semelhança das famílias de origem, maltratam crianças. Então, assim, a gente não tem garantia de nada. A família é maravilhosa, mas também, às vezes, é o pior dos mundos. depende de que família a gente está falando, de que criança a gente está falando. E, assim, dizer que, em São Gonçalo, não tem crianças que não recebem visita há mais de seis meses tentando reintegrar. Em São Gonçalo, a gente faz um trabalho, a cada três meses tem as reavaliações, eu acho excessivo, porque acaba produzindo um fluxo de trabalho que, às vezes, sufoca a gente e a gente não consegue fazer bem feito tudo o que a gente tem para fazer. e dizer que as pessoas esperam muito. E aí não é fazendo uma crítica, porque o próprio sistema produz isso, porque elas são muito... Tem uma teórica, uma pesquisadora, acho que da Rural, que ela tem um capítulo no livro Guia da Adoção que ela aponta para a dimensão eugênica do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Muito obrigado. Muito bem. dizer... Pois não, doutora, eu queria dialogar um pouco com o Lindomar, porque eu não concluí o meu pensamento quando eu falei o que eu aprendi muito com o professor José Ricardo da Cunha em uma conferência, em um seminário que nós fizemos semana passada, sobre a primeira infância, quando ele fala exatamente isso. Esse é o ponto nodal. Nós temos uma Constituição de 88 que redemocratizou o país, mas nós estamos ainda em construção. e vamos lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente, isso foi um aprendizado que eu tive com o professor José Ricardo, que a lei que criou o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei ordinária, a Lei 8.069 de 1990, porque não houve quórum no Congresso Nacional em 1990 para aprovar como lei complementar o Estatuto da Criança e Adolescente, que é fruto da Constituição de 88, que traz lá o princípio da prioridade absoluta, traz lá a democracia participativa, isso inclusive é elogiado internacionalmente pelo jurista argentino Emílio Garcia Mendes, o nosso artigo 227 da Constituição, ele é considerado como uma síntese admirável da futura Convenção da ONU de 89 sobre o Direito da Criança, porque os deputados constituintes já tinham conhecimento da discussão para a aprovação da Convenção da ONU, que foi aprovada em Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 89. Então, nós precisamos falar de um sistema econômico que produz miséria, pobreza e da questão da discriminação racial e do racismo no Brasil, que está na nossa origem. Então, assim, acho muito importante essa fala do Lindomar, porque existem pessoas que falam mal do Estatuto da Criança e Adolescente, mas não falam na nossa perspectiva, não fazem a crítica de que nós precisamos implementar o Estatuto da Criança e Adolescente. a gente precisa fazer valer aqueles direitos que estão lá, a gente precisa revogar o Estatuto, porque, inclusive, já houve, tia Ju, eu fiquei também surpresa de saber disso, um projeto de lei de um deputado, que eu não vou mencionar o nome federal, que era para revogar o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a gente ainda tem que enfrentar os saudosistas do menorismo, que era criança, as crianças de determinadas famílias, e menores de outras famílias. Então, a gente precisa, inclusive, na questão da linguagem, a gente ainda vê toda hora na mídia, vê pessoas falando menor, e a gente sabe nas varas de infância, na defensoria pública, para nosso pavor, quando a gente vê, a gente está fazendo esse trabalho de casa, de tentar, porque a questão também, isso o professor José Ricardo da Cunha falava, a integração operacional dos órgãos de garantia de direitos é uma questão de funcionamento de cada órgão, sim, mas a gente precisa também de uma integração, de um reordenamento cultural, porque a gente ainda tem um pensamento de várias infâncias, é a infância pobre que está em situação de rua, vítima de homicídio, vítima de violência sexual, e a infância que merece proteção. E a gente defende que toda criança e adolescente tenha todos os seus direitos assegurados e... É o que a Constituição traz, né? Direito da família, que é fazer valer os direitos que estão previstos na Constituição, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Convenção da União, e cobrar dos poderes executivos, do Legislativo e do Judiciário a sua responsabilidade, e nossa de instituições e de órgãos como o Conselho de Direitos, que é esse órgão paritário, que agrega sociedade civil, que é o maior exemplo da democracia participativa, que agrega sociedade civil e Estado. Então, a gente não pode apontar nem apenas para o Estado nem apenas para a sociedade civil, porque é um dever de todos nós que precisamos cumprir. Obrigada, Lindomar. O Lindomar é um lindo. O Lindomar é um lindo. Toda vez que eu vou escrever lindo, aparece o Lindomar. Lindomar. E, Lindomar, aqui nessa frente, apesar de estar escrito família, eu vejo o conceito de família como eu acabei de dizer aqui. Família de duas mães, dois pais, três irmãos. Família, para mim, são todas as famílias. A minha concepção, quando me perguntam o que é que você acha de uma criança com uma família A, B, C ou D, eu acho maravilhoso. O que é que eu não acho bom? Criança institucionalizada. Isso eu não gosto, isso eu não acho bom. Se ela está inserida em uma família, ela está recebendo amor, carinho, dedicação exclusiva. Porque, por mais que uma equipe de um abrigo tente, ela vai fazer isso coletivamente. Ah, mas e a família que tem quatro, cinco? Eu vi de uma família de nove. Nove. Mas era nossa família para chamar de nossa. É uma família para chamar de nossa. É diferente, gente. É um quarto para chamar de nosso, meio do meu irmão, da minha irmã. Mas é nosso. É diferente. Então, o que eu gosto é de ver as crianças inserida em famílias. Ponto. É o que eu gosto. Então, sinta-se muito bem. Desculpa a interrupção novamente. Mas eu acho que ela estava primeiro. Não, não, é só um... Aproveitando a fala do Nino Domar, ainda no comentário dele, e acho que a gente poderia trazer para o nome da frente, a gente colocar, mudar o nome da frente para a frente parlamentar em defesa das famílias. Porque eu acho que isso abrangeria todos os tipos de família. A Silvana do Monte Moreira... Eu posso tentar a republicação. Aqui a gente tem uma problemática quando a gente republica, tem que estar lá de novo, tem que... E a gente... Eu achei melhor deixar como estava e a gente ir tocando, instituindo nossas falas aqui, porque o que eu quero é que todos se sintam acolhidos. E na minha pessoa como presidente, e dos componentes dessa frente, todos aceitam muito bem a termologia. A gente não quer parar as atividades da frente por conta de... Talvez ali na hora de a gente publicar, estava uma guerra de quantitativo de frentes parlamentares, a gente pegou a que já existia e vamos nessa aqui para não perder o nosso cunho. Mas, tanto eu, como todos os membros já introspectaram isso, e a gente trabalha na nossa caminhada da adoção que a gente faz em conjunto, a gente faz questão. Quando aparece uma mídia, eu faço questão de dizer aqui, todas as famílias vão dar entrevista. Não, então a gente não quer essa emissora aqui. É sobre isso. Vocês podem perceber que às vezes a gente não tem emissora nenhuma, porque, com certeza, eu impus algumas regras. Então, eu prefiro não ter nenhuma, a gente dar nosso grito, a gente faz nossa coisa, porque nós somos todos por um. O que a gente quer é garantir o direito das crianças de viver em família. É isso que a gente quer. Então, as emissoras de rádio, de TV, todo mundo que quiser propagar essa voz com a gente, estará sempre bem-vindo a propagar a nossa voz. Nós fizemos uma caminhada de baixo, caminhada não, uma parada de baixo de chuva, nós fizemos uma parada. Mas foi linda, maravilhosa. Todo mundo com fala, eu faço questão, eu fico, Felipe, quem é que falta? Traz aqui a representação, tá, a representação. Porque a gente quer todo mundo representado. Porque todas as crianças têm lá a sua família, e ela quer ver a sua família, seu pai, sua mãe, suas duas mães, três mães, sei lá quantos são. Aqueles que se uniram para dar o direito de família. É isso que importa. Então, sintam-se todos assim, acolhidos nessa grande casa. A gente fez, eu até expliquei isso para o Felipe, a gente aproveitou que já existia essa frente que se a gente fosse criar uma nova, a gente corria o risco de ficar sem frente nenhuma. Então, eu fui lá e pá, estalei a que já tinha, vamos embora e vamos em frente. mas reproduzam suas vozes, deem os seus ecos. Aqui é a casa de todos vocês, tá bom? Ele estava na frente. É só para seguir aqui, tá, meu amor? Porque, e daqui a pouco a gente vai ter que terminar? Mas eu quero... Boa tarde ou bom dia? Nem sei. Boa tarde já. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Eu queria conversar um pouco com a Defensoria, mas antes, aproveitando o assunto, preciso falar sobre. Isso surgiu no seio da Associação do Movimento da Adoção do Rio de Janeiro. Eu não me apresentei, eu me chamo Saulo Amorim, eu sou coordenador e fundador do Grupo Cores da Adoção, mas também faço parte da Comissão de Direito da Criança e Adolescente da OAB, da Comissão da Adoção do IBDFAM, então, me sinto também nesse lugar de representação dessas entidades. Dentro da AMAR, onde eu sou secretário, houve um, até do grupo da Zona Norte, se eu não me engano, dona Gonzaga, Zona Norte, uma fala, e aí, ouvindo as vozes do povo, uma fala de incômodo, justamente quando nós colocamos um convite para essa reunião da Frente Parlamentar, porque o convite era rosa e azul, e era da família. Então, gostei de ouvir a sua fala, fico feliz de saber dessa disponibilidade dos outros parlamentares, não só da senhora, mas sugiro que o material promocional e que o nome da Frente Parlamentar traduza as intenções, porque, para aqueles que não conhecem a senhora, como nós conhecemos, para aqueles que não conhecem os outros parlamentares, a mensagem subliminar, tanto na imagem quanto no nome da frente, não é essa. Então, fico feliz de estar sendo gravado aqui, que as pessoas possam ver, possam assistir e possam entender da sua fala também. Mas, se puder, sei que dá trabalho reinstalar, publicar, mas, se puder, e até pensar também na publicidade, no convite, nessas cores, porque são mensagens que não são tão acolhedoras. Nós não vivemos nesse mundo binário, rosa e azul, as cores da adoção, o nome do nosso grupo, são múltiplas, são muito além dessas duas matizes. E, dialogando com a defensoria, eu fico muito feliz de encontrar a senhora, mas preciso dizer que, ao mesmo tempo, fico muito triste de não encontrar a defensoria em outros espaços de diálogo com o movimento da adoção. Bárbara teve uma fala aqui que foi brilhante e eu gostaria muito que outros defensores, e que a defensoria toda, enquanto órgão, estivesse também disponível para dialogar com a gente em outros espaços. Em 2019, nós fizemos um encontro estadual que reuniu todos os grupos de apodação nesse estado, oficiamos a defensoria e recebemos um solene silêncio. Há anos, nós mandamos ofícios, nós convidamos a defensoria para participar, para conhecer o nosso trabalho, e nós somos solenemente ignorados. Eu não vejo distinção de intenções, de trabalho, pelo contrário, acho que todos nós intencionamos as mesmas questões. E falo enquanto pessoa, enquanto cidadão, sociedade civil, mas também falo enquanto movimento. Há uma carência flagrante de disponibilidade de diálogo da defensoria pública com os movimentos da adoção. E eu faço um recorte da sua fala, essa questão da preparação, do acompanhamento, os grupos de apodoção, como a Bárbara bem disse, têm toda condição de prestar esse serviço e já o fazem de forma gratuita. Talvez a defensoria, se tivesse essa disponibilidade de nos conhecer, perceberia o trabalho que já fazemos. E que poderíamos fazer muito mais se tivéssemos apoio de instituições como a própria defensoria. porque queremos muito que as crianças, todas elas, encontrem famílias, e famílias funcionais, ou que sejam mantidas nessas famílias, que políticas públicas sejam efetivas para que essas famílias recebam apoio do Estado e consigam levar à frente os seus laços. Os grupos de apodoção não trabalham. Eu fiquei muito triste quando vi isso uma vez. Os grupos de apodoção não trabalham para tirar crianças de famílias pobres e colocar em famílias ricas. Como Bárbara bem disse, isso não é um critério para a adoção. Existem muitas famílias de poder aquisitivo baixo que procuram as vias legais e adotam. Mas nós percebemos que, infelizmente, talvez essa não seja a compreensão da defensoria como um todo. E como percebemos isso através desses recursos infindáveis? Existem situações, nós que acompanhamos o contexto... Ah, eu esqueci de dizer também, faço parte do Observatório Nacional da Adoção, que é um órgão vinculado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E, através do observatório, a gente tem acesso a essas informações, a gente acompanha os processos. E existem situações que são absurdas, recursos que são absurdos, desnecessários. Enfim, isso tudo poderia ser... É o tempo, estou falando demais. Perdão. Obrigada por me avisar. Isso tudo poderia ser muito mitigado se a gente tivesse diálogo com a defensoria. Obrigada. Eu quero... Eu quero já me disponibilizar, Saulo, e quero responder a sua fala muito, assim, objetivo e concretamente dizendo o seguinte, que eu posso te assegurar que mais de 95% das adoções das varas da infância todas são patrocinadas pela Defensoria Pública. Posso te assegurar isso sem medo de errar. Não sou muito boa em números, não, porque fiz direito e fiz magistério no ensino médio lá no interior da Bahia. Mas eu posso te assegurar isso. Talvez possa haver, não vou dizer que não haja, algum desencontro de informações, talvez de agendas, de compromissos, mas eu levo essa questão para a Defensoria Pública, para o coordenador de Infância e Juventude, Rodrigo Azamuzzi, que não pôde estar aqui hoje por conta de um outro compromisso, e também para a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o órgão do qual eu faço parte. Eu sou defensora pública há quase 29 anos, vou completar agora, em outubro, 5 de outubro, aniversário da Constituição, inclusive, 29 anos de ingresso na Defensoria Pública do Estado do Rio. Posso te afirmar que nas varas de infância, e eu já trabalhei na vara da infância da Praça 11, em Três Rios e vara de família e infância e juventude, posso te assegurar que as adoções, todos os processos eram atendidos com o mesmo empenho, e posso te dizer com certeza isso, que a maioria dos casos que a gente atende não é de famílias ricas, embora isso não seja uma questão para o nosso atendimento em se tratando de adoção, a questão da situação financeira da família. Se alguém quiser que tenha recurso para pagar o advogado e procurar a Defensoria Pública, a Defensoria Pública não recusa esse atendimento por entender que o objetivo, que a finalidade é atender um direito de criança e adolescente, principalmente se tratando de crianças... se tratando de crianças institucionalizadas. E eu vou até dar um exemplo concreto para vocês. Vocês lembram de um caso que teve aqui de adoção, infelizmente, que é a primeira adoção mal sucedida, que a adotante era até uma procuradora de justiça? A Defensoria Pública tinha ingressado com aquela ação. E pasmem vocês que a colega, pelo problema que deu depois, respondeu a um procedimento no Ministério Público dizendo que ela atendeu quem não deveria ter atendido pela situação financeira, quando não é essa a questão. Essa criança, felizmente, a Tia Ju conheceu, porque ela veio aqui quando teve uma premiação promovida pela Tia Ju, e eu convidei essa segunda adotante, que, graças a Deus, foi uma adoção super bem sucedida. Então, nós não temos problema enquanto instituição com a adoção. Agora, existe, evidentemente, o direito dessas famílias à defesa... Eu já ouvi isso de juiz da infância, quando eu... fui protocolar uma petição, despachar com o juiz, mas a senhora está aqui fazendo isso, para quê? Então, assim, existem papéis a serem cumpridos, e aí cabe ao judiciário ter um julgamento célere em relação a esses recursos, e, assim, se a pessoa que é a família biológica procura a defensoria pública para fazer a defesa, é um direito dela ter o recurso, ter, enfim, análise. O que nós defendemos é que isso tem uma brevidade, que, aliás, é até um princípio constitucional, nesse julgamento desses recursos, e essa prioridade absoluta também de direito de criança e adolescente está relacionada a isso. Então, eu coloco a abertura da defensoria pública do Estado para esse diálogo, já vou repassar aqui para o coordenador, que isso é mais um papel dele, dessa articulação, dessa integração, e nós, na CDDICA, que é o órgão do qual eu faço parte, nós temos uma subcoordenação do sistema protetivo, que a gente trabalha nessa perspectiva de reduzir ao máximo o tempo do acolhimento institucional, porque ninguém vai defender que a criança tenha direito a ser institucionalizada, isso não é um direito, isso é uma medida provisória, excepcional, utilizada, está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, como transição para a reintegração ou colocação em família substituta, e eu ainda defendo mais, Tia Ju, porque aí já é uma coisa que eu tenho falado muito lá no Conselho de Direitos da Criança, o presidente aqui sabe disso, acho que a gente precisa inclusive avançar, já estou acabando mesmo, para uma integração operacional, inclusive de espaço de atendimento, um centro integrado para atendimento de crianças e adolescentes antes da institucionalização, porque o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, no 88, inciso 6, que foi acrescentado pela Lei 12.000, em 2010, ele prevê a integração operacional dos órgãos de garantia de direitos com vistas à reintegração, enfim, quando a criança já está acolhida, mas eu penso que a gente poderia talvez avançar o 88, inciso 6, integração operacional de órgãos judiciários, Ministério Público, Defensoria, lei a se pública, Conselho de Telar, e encarregado da execução das políticas sociais básicas de assistência para efeito de agilização do atendimento de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional. Então, eu penso que a gente deveria avançar, inclusive, para ter esse centro integrado antes da institucionalização, porque a gente tem situações, por exemplo, eu vou dar só um exemplo concreto que está acontecendo, que eu soube ontem, pela direção do equipamento de acolhimento. uma criança de 5 anos, ela está ainda na primeira infância, que, por umas circunstâncias, os pais foram presos e ela estava junto, não tinha nada a ver com violência contra a criança, era uma outra situação de crime patrimonial. Eles foram colocados em liberdade, mas estão lá visitando, mas ainda não conseguiram, porque já tem um processo, mas, assim, já encaminhei, já falei com a diretora, agora vindo para cá, para encaminhar para a Defensoria Pública da Vara da Infância, para tentar o mais rápido possível despachar com o juiz para fazer essa reintegração com o acompanhamento dessa família, até a família voltar, que não é nem brasileira para o país dela de origem. Enfim, são situações como essa. Então, já coloco aqui essa disponibilidade para a gente continuar esse diálogo. É uma questão que a gente, já dando a fala para ela, para a gente caminhar para... O que a gente... E eu vejo também o trabalho exaustivo e exemplar, e tenho palavras para agradecer os grupos de apoio à adoção, é essa institucionalização de crianças, que aí o doutor Sérgio fala uma frase que eu gosto muito, quando se trata de criança e adolescente institucionalizada, é pé no acelerador. Sim. Essa reintegração que a Bárbara também... Essa insistência de mães com histórico de três, quatro, cinco filhos, elas usuaram de drogas, crianças, já passaram por estupro, espancamento, criança com mãozinha queimada, frita na frigideira, pezinho posto na água quente, e a insistência da reintegração de crianças em família com histórico desse. É muito complicado. Eu faço parte da instituição religiosa, e a gente, volta e meia, quando eu cuidava, a criança era abandonada lá na instituição, a pessoa achava que podia deixar a criança lá, que alguém ia levar para casa. E o procedimento que a gente sempre orientou, ninguém leva a criança para casa. A gente aciona os órgãos competentes para que essa criança seja encaminhada de forma a ter o seu direito garantido, a proteção que ela deve. Mas eu lembro do caso de uma mãe que, reintegradamente, ela fazia isso com os filhos. Ela ia na igreja e deixava lá, porque tem um espaço de acolhimento lá, provisório, enquanto as mãezinhas estão lá no culto. Não é um ambiente para a criança. Elas ficam em uma salinha interativa, ouvindo historinha, brincando, enfim, no ambiente dela, e ela simplesmente abandonava as crianças e ia embora. E aí, depois de uma semana, ela voltava dando xilique, gritando, cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu quero meu filho, eu quero minha filha. Senhora, a senhora agora vai procurar aqui, o conselho de tutelar, busca os órgãos. Ah, não, vocês não levaram para casa? Não, a gente não leva a criança para casa. E essa mãe, um dos meninos, eu me lembro, já estava com nove anos, criança já com nove anos, a menininha com seis, e reiteradamente, historicamente, essa mãe, essa família, liguei para um tio, que o menino sabia de cabeça, o número do telefone, é um fato concreto que eu estou trazendo, liguei para o tio, é o quê? Não, eu não quero saber. essa, aí xingou a irmã toda, de tudo quanto é nome, fica colocando um monte de filho no mundo, e já tem um com não sei quem, já tem outro com não sei quem, eu não quero saber, pá, bateu o telefone. E o menino, ah, se vocês deixarem eu lá na entrada da comunidade tal, a minha casa, não, meu querido, não tem ninguém cá, não, a porta da minha casa fica aberta, aí é que eu não deixo mesmo. Porque como é que eu vou deixar uma criança, doutor Sérgio, e voltar para casa, uma criança de nove anos, uma de seis, onde a porta não tem chave, todo mundo, e se alguém entrar ali e violentar essas crianças, se fizer alguma coisa? Quer dizer, e reiteradamente essa mãe, com essas crianças, agindo dessa forma, porque estavam insistindo, 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 os tios já não queriam ficar com mais ninguém, porque não eram só essas duas crianças, já tinham outros com alguns tios, já cuidando, a família extensa, e ninguém estava aguentando mais. E essas duas crianças, a menina de seis, eu lembro do rostinho até hoje, e o menino de nove. Então, assim, são essas coisas que a gente não aguenta de ver, porque o menino já perdeu a infância. A primeira infância já foi, a segunda infância já estava indo embora, e a insistência com a reintegração familiar. Isso aí é muito cura. E uma contradição, quando a gente tem todo um protocolo em proteção à primeira infância, uma lei, enfim. É difícil. Só um complemento aqui, Salvo, vamos lá. Veja o conjunto da obra. A gente tem, o caso se torna grave, vai para acolhimento, como a doutora Eufrase falou, eu te ajudo também, acolhimento é a última raça na área da infância e juventude, só quando o caso é muito grave, etc. Foi para acolhimento. Entrando no acolhimento, tem que entrar de costas para sair mais rápido. É isso que a lei fala. É uma situação excepcional e temporária. Então, tem que ser feito um trabalho, etc. Esse trabalho vai depender de rede. Os serviços de acolhimento, eles têm equipe técnica, psicólogos têm social. Mas o acompanhamento psicológico, o tratamento necessário, eles não fazem. E não é obrigação deles. Eles têm que fazer aquele recorte, aquela situação da criança ali. O acompanhamento vai para essa rede. É o motivo da gente aqui hoje, essa questão da rede, que é a demorada. Então, ela demora para trazer os elementos para que a própria equipe técnica do serviço de acolhimento, eu, a da Vara da Infantilitude, tenham um relatório conclusivo. Olha, entendemos que não há mais como investir nessa família. Demonstro isso de forma cabal para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, por lei, tem um prazo para, então, propor a ação de decisão do poder familiar ou requerer outra dirigência que for. Então, a gente já tem, começa, após a entrega desse relatório conclusivo, a gente tem, o MP está obrigado a agir em um prazo determinado. Muito bem. Só que, como eu falei, a gente já tem toda uma demora por essa falta de estrutura, etc. Ali, a gente tem a figura do juiz e do promotor defendendo o melhor interesse ou superior interesse da criança e da adolescente. Muito bem. E o defensor público? O defensor público tem que defender o interesse do seu constituinte. Verdade, doutora Eufrasa, a esmagadora maioria dos casos nós temos de adoções pelos autores, os autores estão pela defensoria pública. E, na esmagadora, a quase totalidade dos casos réus também estão. E aí, certamente, só que isso a gente não pode pasteurizar. Nunca um defensor faz uma coisa absurda ou sempre o defensor faz uma coisa absurda, porque tem caso a caso. Nós temos casos em que os pais são horríveis, mas eles chegam na frente do defensor dele e falam, eu quero recorrer. O que o defensor dele vai fazer? Não, olha só. Não, não, não. Você é muito horrível. Não, não pode. O defensor público é o advogado público. Deveria, né? A pessoa que não tem dinheiro para contratar um advogado, o Estado dá esse advogado. E o advogado há advogados, aquele que fala pelo outro. E o outro fala, eu quero recorrer. São casos absurdos. Então, o mais importante aí, a meu ver, são duas coisas. porque essa questão da atuação do defensor, às vezes as pessoas confundem, etc. Isso lá no infracional, a gente teve um debate uma outra vez, mas como o defensor pode estar pedindo isso? O cliente é o papel dele. Ele é defensor do adolescente frator, ele tem que pedir isso. O papel do juiz do MP é outro aqui, como é lá na vara da infância e juventude. Mas o que a gente tem que ter? Primeiro, essa rede funcionando para a gente chegar à conclusão mais rápido do que fazer, reintegrar ou colocar para adoção. Existe um instrumento importantíssimo, que é a da suspensão liminar, do poder familiar, e colocação liminar em família substituta. Esse instrumento tem que ser usado pelo juiz. Só que a gente até fala, olha, está bom, vou fazer a colocação liminar, por quê? Porque a criança sai logo do abrigo, não vai ficar acolhida, ou da faco, não vai ficar acolhida. Só que muitas vezes a gente faz isso, prolata essa decisão para ser cumprida após a preclusão da decisão. Por quê? Porque a gente sabe que pode ter recurso. Em alguns casos é muito evidente, mas muito evidente que 99, não, 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 porque a gente não pode garantir, eu nunca posso garantir que a minha decisão vai ser mantida pelo tribunal, porque não sou eu que vou julgar, vai ser o tribunal. Mas em alguns casos a coisa é tão gritante que a gente sabe que ninguém em sã consciência vai mudar aquilo dali, a gente até faz a colocação liminar independentemente da preclusão, de forma imediata. Mas em outros casos, não, após a preclusão. Por quê? Porque a gente sabe o tamanho da desgraça. Imagina que eu faço imediatamente essa colocação liminar, a pessoa está com o quartinho pronto há cinco anos, esperando, etc. O outro recorre, daqui a seis meses o tribunal fala, volta, olha a desgraça feita. Só que a resolução, o provimento que o doutor Felipe citou aqui, 36, que virou 116, que virou mais um monte de coisa, não é, doutor? Eu vou levar isso para o Foníndio, esse mês lá no CNJ, para a gente voltar a esse provimento, eles lá, os recursos, as ações relativas à criança e adolescente, nas varas da infância e juventude, tem que ter uma marcação própria. Então, a minha vara é infância, juventude, criança e adolescente e idoso. Mas, numa vara única do interior, que pega civil, empresarial, etc., tem que ter uma marcação para o juiz saber, esse aqui é de criança e adolescente, ele tem que julgar primeiro. E o recurso, em todos os tribunais, ele tem que ter uma marcação própria para ser julgado primeiro. Isso está na lei, isso está em provimento, isso não é cumprido. E aí, acontece isso, o juiz até dá a colocação liminar, mas ele fala, olha, isso aqui pode mudar, então é melhor cumprir depois da preclusão para não acontecer aquela desgraça que eu falei. Mas esse recurso tem que ser julgado logo. Então, como você falou, essa conversa toda, essa integração que foi falada aqui, ela é necessária, porque aqui o objetivo não é encontrar culpados, crucificar ninguém, o objetivo é construir. E cada um tem que olhar para si de forma objetiva. Por exemplo, a doutora Bárbara falou aqui, o serviço que os grupos de apoio de adoção, o Quental de Ana, particularmente, de graça, presta o tribunal. Gente, evidentemente isso está errado. Alguém tem dúvida se está errado? Trabalhar de graça. Então, não existe ficar falando, não, olha só, mas é que o tribunal, mas não tem mais nem mais. Tem assim, tem assim, está errado, evidentemente. Como é que a gente faz para mudar? Aqui é só estar falando do trabalho, já estava pensando o seguinte, tem os valores, tem aquele valor que é pago para o perito, porque tem os peritos cadastrados, então, como a nossa equipe técnica não dá conta, eu tenho os peritos que trabalham, eles ganham por lauda, etc. E só estou pensando em uma maneira de correlacionar isso com a atuação de vocês. Não vou falar muito, né? Porque é isso. Não, eu só estou dizendo o seguinte, gente, criança e adolescente precisam de resultado, não precisa blá, blá, blá. Os direitos das crianças e adolescentes no Brasil não são respeitáveis, porque tch, 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 tá bom. E como é que paga o pessoal que está lá trabalhando de graça? Essa que é a questão. E como é que a criança sai logo do abrigo? Essa que é a questão. A gente precisa entregar resultado, todo mundo. O tribunal precisa, o MP, a defensoria, os grupos de apoio de adoção, os conselhos, todo mundo precisa entregar resultado. Agora, quem não entrega resultado, fica só discurso, de nada vale. Então, vamos trabalhar isso aí, do trabalho. E o principal, pós-adoção, nem é uma coisa obrigatória no ECA, como o curso de preparação. E nós, grupos de apoio de adoção, temos insistido, através da AMAR, junto aos juízes da infância, para recomendar, decretou lá, deferiu a guarda provisória para fins da adoção, aquela família deve frequentar o grupo de pós-adoção, para já saber aonde pedir ajuda. A gente está oferecendo um trabalho de graça, porque a gente quer que aquela família se fortaleça, tenha apoio, porque a gente está pensando realmente na criança. Isso aí. A gente vai finalizar com ela, por conta do horário. E eu estava aqui conversando, tricotando com o doutor Sérgio, sobre o Sérgio de Paraty. Que lindinho, tem que tirar foto aqui. Ai, que bonitinho. Cadê a foto? Registra aqui, pelo amor de Deus. A família acolhedora, na minha concepção, tem que virar política pública. Assim. De fato. No Rio de Janeiro, tem muitos municípios e não tem. Aliás, na maioria dos municípios não tem. Só na capital. Em alguns municípios. A gente quer que vire, como o programa Criança Feliz não é mais hoje um programa, é uma política pública instituída, é sobre isso que a gente, num contexto nacional, porque institucionalizar a criança é muito cruel. Mas a gente tem que rever tudo, rever o contexto total. E as crianças comem muito. Pois não, querida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu vim aqui para aprender. Eu sou a Ana Paula, presidente do CMDCA de Paraty. A Luciane vem me acompanhando. Ela é uma das nossas conselheiras. Ela é representante da Assistência Social, da Secretaria. Eu vim aqui falar que... Primeiro, eu também vim conhecer, aprender e implorar. A parceria, apoio e ajuda. Tudo o que o senhor falou, tudo o que o senhor falou, já está sendo feito desde fevereiro. As solicitações, e com base. Inclusive, diretamente, na porta do Executivo também. Nós não temos o Conselho Paritário, porque ainda não temos representantes de algumas cadeiras, apesar das solicitações constantes. Encaminha essas solicitações também para essa frente e a frente de direitos difusos e coletivos. Envia para o meu e-mail institucional, tiaju.arroba.lerd, que eu faço um encaminhamento para essas duas frentes, que a gente vai fazer... A gente sabe que tem que fazer a pressão, que, às vezes, vocês ficam naquela coisa da... O Conselho, não. Mas as secretárias, os secretários, aquela questão política... Pode deixar que eu faça esse papel. Não temos secretária, não temos computador, não temos impressora, não temos nada. Imagina carro, motorista, nada disso. A gente precisa muito da parceria com a assistência, e ela vem colaborando com a gente para a gente estar aqui. A gente precisou da assistência também. Então, assim, eu venho também fortalecendo parceria com o Ministério Público de Paraty, com o Juiz Juarez de Paraty. Nós temos vara única. Então, eu estou dizendo para vocês que o direito da criança e da adolescente em Paraty, acho que em qualquer lugar é assim, não é prioridade. Inclusive, não participamos da lei orçamentária, dos planejamentos, apesar das solicitações. Apesar das solicitações. Apesar de eu ir lá com os vereadores, eles assinaram o ofício, eles não impediram isso e votaram. Votaram sem a nossa participação lá, sem a nossa discussão, sem o nosso plano a ação. Então, a gente, para eles, não é nada. A gente... E, sim, eu tenho problemas também com a estrutura interna do CMDC. Aqui, historicamente, os conselheiros, eles não entendem o que é ser conselheiro de direito. Eles não querem, apesar das capacitações que a gente tem desenvolvido em Paraty. A gente tem desenvolvido isso, que a gente prioriza isso. Primeiro, formar o conselheiro ou conselheira. E eles não têm interesse. Apesar das solicitações, das substituições, também não é feito isso. Eu solicitei mudança de algumas representações de secretarias. Quando me enviaram, me enviaram com os mesmos conselheiros. E eu estou brigando. Eu não quero esses, eu quero outros. porque eles não participam de reuniões. Eu sei o que é isso. Quando eu assumi... Eu fui secretária de assistência do município, do Rio de Janeiro, e as secretarias mandavam representantes. O Dr. Sérgio lembra disso. Eu falei, enquanto não trocar, todo mundo não vai ter reunião do conselho. Acabou. Não vai ter porque não quer vir para cá, só ficar no WhatsApp, não sei o quê. E eu sou braba mesmo, e eu não quis mais. E fui em cada secretário e falei, não, quem é o que você tem de melhor? Ah, eu fulano que gosto. Sempre tem na equipe alguém que gosta. Eu quero quem goste, quem gosta. Então, me dá esse aqui. Ah, aqui não tem. Então, vamos solicitar um que gosta. E não permiti reunião de conselho nenhum, enquanto não trocou todo mundo. Mas aí, eu, uma secretária meia louca, enlouquecida, com o mandato, a hora que ninguém queria fazer o que eu determinava, que eu sabia que ela era, falei, estou voltando hoje. Vou voltar a ser deputada, não quero mais saber disso aqui. E, infelizmente, é isso. Porque vai só para cumprir tabela, não adianta. E é uma estrutura para não funcionar. Exatamente. A gente vê as falhas e a gente entende que é para não funcionar mesmo. Então, assim, minha briga, minha luta, eu faço mobilização de rua, eu tenho feito, vou lá mesmo, perturba, acho que todo mundo me conhece. A gente tem uma política em Paraty, que também é ameaçadora. Então, as pessoas me perguntam, vocês estão andando direitinho em Paraty? Você está bem? Estou. Estou, porque eu estou tendo parceria também com o Ministério Público. Na verdade, eu estou solicitando. E a imprensa, está? Tem a imprensa como parceira. Tudo que vocês forem fazer, olha, a imprensa adora isso. A gente não tem uma imprensa em Paraty que não seja ali neutra. Mas tem imprensa de fora de Paraty que vai lá, que faz. A gente tem também essas articulações. A gente precisa de vocês para também conseguir trabalhar. Porque a imprensa tem que estar do nosso lado. As violências institucionais em Paraty são absurdas e elas são veladas. Então, a gente também está solicitando dados dos equipamentos, coisas que também não eram feitas. E eu estou expondo agora. Estou conseguindo fazer isso. Com o Conselho Tutelar, estou lá solicitando, exigindo, porque também nunca foi direcionado, nunca foi direcionado esse foco. Então, eu estou implorando para vocês, da mesma forma que eu imploro o Ministério Público de Paraty, o juiz Juarez, eles estão atendendo, hoje eles estão atendendo, mas eu também preciso de apoio externo. Sim. Eu agradeço muito a oportunidade. Qual o seu nome, perdão? Ana Paula. Ana Paula, nem precisa implorar, não, porque eu sou facinho, facinho. Faz o seguinte, cria um evento lá, um conselho. Eu vou lá dar uma palestra, a gente fala, vamos criar movimentos ali. Sabe, porque quando eu ouço você falando isso, está um cansaço na alma. Eu compreendo. Eu compreendo bem o que você está falando e compreendo a sua sensação. Só que filho, né? Filho é aquela história. Tu fala, olha, não pode fazer feitas. Não, só ia falar, não pode. Olha só, não pode. E aí, o que a gente faz? A gente desiste, fala, não, nunca mais vou falar, dane-se, meu filho. Não, a gente, apesar do cansaço na alma, a gente se renova e se renova. Porque a gente sabe que no mundo, se não nós por eles, como é que vai ser? Então, assim, eu entendo esse teu cansaço na alma, porque realmente dá um cansaço. Quando a gente olha em volta, quando você vê, como você bem falou, uma estrutura feita para não funcionar. E gente se conformando com isso. E gente indo para evento, fazer discursinho, porque essas pessoas aí, eu tenho certeza que vão a eventos em Paraty, eu conheço isso. Fala bonito, e faz discurso, se chora e canta a musiquinha, dá as mãos, eu vou dar um exemplo para você. Eu fui há muitos anos isso. Convidado para uma conferência do Conanda, Conselho Nacional de Direitos da Cânsula Adolescente. Ninguém esperava que eu, um juiz do Rio, aceitasse. Aí eu vou, três dias, eu vou, Espírito Santo, vou. O único juiz do Brasil, lá, Espírito Santo, três dias, com o Conanda. Começou o negócio, beleza. vem cá, eu gostaria de saber qual é o objetivo. Nós vamos ficar três dias, mas só para entender, para a gente meio que direcionar o pensamento, não, isso, no final, a gente vai falar. Eu sou disciplinado, paciente, eu fiquei o primeiro dia, participei de todas as atividades, todas as oficinas, assisti a todas as palestras, no terceiro dia, encerramento. Todo mundo, gente, que coisa, que bom, todo mundo, levanta, dá a mão, canta a musiquinha, o pessoal chora. Pois não. Não é que no primeiro dia, eu perguntei qual era o objetivo, me disseram que era para esperar o final, estamos no final, eu gostaria de saber qual o objetivo desse encontro, três dias. Não, já vamos falar. E, gente, que emoção, que coisa, se ajuda, aí canta a musiquinha, levanta, dá a mão e tal, tal, chora daqui, chora dali e tal, chato. Mas não, não é que ainda estou esperando para saber o objetivo desse contradito. Não, não, a conclusão é que nós vamos encaminhar aqui as nossas resoluções, resoluções no sentido de nossas conclusões para todos os conselhos do Brasil. Falei, vem cá, mas ontem não teve aqui uma palestra, exatamente isso que reclamou, que tudo que o Conanda manda para todos os conselhos do Brasil, ou não chega ou chega, mas não leem, e todo mundo concordou com isso ontem aqui. Aí a conclusão é que vai então mandar, as conclusões para ele, é isso? Ficamos três dias para isso? Silêncio constrangedor, porque quando essas pessoas são confrontadas com a realidade e com a lógica, não há o que falar. Porque, repito, um conselho que há 20 anos não aplica nenhum dinheiro, não faz nenhuma resolução, você fala, bota o teu resultado na mesa, não tem resultado, então o seu trabalho é péssimo. Não, meu trabalho é maravilhoso, então bota o teu resultado na mesa. Não, não tem resultado, então o teu trabalho é péssimo. É simples assim. E o que nós temos aí? Nós temos, infelizmente, metade governo, metade sociedade civil. Em primeiro lugar, a composição tem que ser paritária. No Estado do Rio de Janeiro não é, você sabia? O Conselho Estadual do Rio de Janeiro não tem composição paritária há anos, porque, por uma ação, tirar o MP e a magistratura, corretamente, a OMEVIA não era para estar lá, mas a lei manda, manda que a composição seja paritária. Então, gente, um Conselho de Direito, no dia seguinte em que veio a decisão, tirando dois integrantes, e que sabe que a lei diz que a composição tem que ser paritária, ele não precisa que ninguém peça isso, ele não precisa que ingresse com a ação. Se ele é um estudante de primeiras linhas de Conselho de Direito, ele expõe de própria, ele tem que falar no dia seguinte, vamos convidar mais duas entidades. Não, isso é uma luta de 12 anos, eu acho. Isso é um absurdo, isso é atécnico, isso é errado, isso é incompetente. Não tem como classificar de outra forma. E um Conselho que tem pessoas da área jurídica. Estou dando só um exemplo. Mas aí, como é que funciona? Como a Tia Ju falou, pega ali, o pessoal do governo, vem cá, você, está fazendo o quê? Nada, vem aqui, vem aqui, você, a pessoa não sabe o que está fazendo ali. Se a gente pega a sociedade civil, uma eleição que, muitas vezes, fica uma panelinha, quem pode votar, quem vai ser votado, e depois só inverte. Só vai inverter anos e anos e anos, e nada vai sendo produzido. Mas eu te digo o seguinte, eu sei bem como é isso. O Dr. Arthur, ele realizou, suscitou uma capacitação pelo Conselho Estadual de Direitos aberta para o Brasil inteiro. Tinha agentes de Conselho do Piauí, Tocantins, etc. Mas eu tive o Conselheiro do Conselho, no local onde eu estava ministrando uma capacitação, de um Conselho que não aplica dinheiro a anos, não edita nenhuma resolução, que não tem composição paritária, levantando e saindo. Eu vi isso. Me aborreço com isso? Nem um pouco. Não esperava nada melhor. Mas desisti? Não. Fiquei até o final. Sabe por quê? Depois as mensagens, Dr. Arthur, de vários conselhos, poxa, gostei de informações, não sabia disso, vem para cá, vamos fazer, eu vou replicar aqui, etc e tal, porque se nós desistirmos dessas crianças adolescentes que se falam invisíveis, que não têm voz, quem vai gritar por eles? Temos que ser nós. Cansando, cansando a alma, cansando a alma, mas temos que ser nós. Então, me coloco à disposição, se quiser criar um evento de qualquer coisa, a gente vai lá, fala, e esse pessoal que não gosta, não vai, mas vai ter gente que vai, isso de alguma maneira, a gente assim, é uma água, é um lago que está com uma água parada, você joga uma pedrinha lá no meio, começa a formar uma onda, esse movimento se forma. É devagar, na velocidade que a gente quer, mas ele se forma. E lá na frente você vai ver resultado. Eu te falo por experiência própria, tem sementes que eu plantei há cinco, seis anos, que hoje, que começam a dar fruto. E graças a Deus, a gente vê isso dando fruto. Então, não desista, pode contar com a gente, e o que eu puder também levar para a coordenadoria de infância tribunal, mas você disse que o juiz é cooperativo, mas no sentido também de a coordenadoria cooperar, pode ter certeza que a gente vai levar. Só para finalizar aqui a fala da colega, da Ana Paula, eu sou Luciane Souza, sou assistente social, hoje estou como secretária adjunta da pasta de assistência social dos Direitos Humanos da Mulher, de Paraty. E é muito forte isso, porque eu estou acompanhando o CMDCA já tem dez anos, que eu estou ali de olho, a gente participa, faz movimentos. Mas o que fica muito forte para mim, claro, é que um governo inteligente é aquele que governa para criança e adolescente. E aí, quando a gente encontra gestores, eu estou como funcionária pública, em cargo comissionado, mas eu não tenho medo de falar. Então, isso para mim fica muito claro. E, quando eu olho os gestores que estão ali na ponta e que não conseguem entender essa pasta, me machuca muito. Ou finge que não entende. Ou finge. Porque, quando colocam secretários adjuntos da pasta da infância e da adolescência, que nada faz e só recebe o seu salário, que muitas das vezes nem aparece para trabalhar, isso me machuca mais ainda. Tem que denunciar. Porque quem sofre é a ponta. Quem sofre são os crais, são os creias. E aqui, hoje, eu ouvi muito falar sobre famílias. Agora, eu só não me recordo qual de vocês que falaram uma seguinte frase, que foi que a gente não só tem que cuidar da criança, e sim da família. E a gente sempre fala isso, eu sempre uso essa fala dentro do conselho. de nada adianta se a gente ficar aqui batendo na mesa, falando só de criança. Existe um pilar. Assim como na assistência social tem, na criança também tem. A gente tem que cuidar da base, porque, se a base não estiver fortalecida, essa criança não vai estar bem. Ela não vai bem na educação, ela não vai bem dentro da sociedade. Então, a gente precisa fazer esse tipo de movimento. Então, eu peço aqui um apoio também, até um apelo a Tia Ju, ao Arthur, que está aí como subsecretário da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e presidente de SISDECA, que apele mesmo aos gestores que coloquem pessoas que tenham o perfil. A gente precisa disso. Porque nomear a Maria só por ter nomeação, para a gente não importa. A gente tem que ter alguém que queira fazer mudança. E, para ti, precisa. Contem com a gente. Contem sempre com a gente. A voz de vocês pode ecoar aqui, nessas duas frentes, como eu falei. Nós, daqui a pouco, temos que encerrar a mesa, que, quando abro o expediente inicial, não é permitido estar mais em nenhuma reunião. Mas o secretário de SEMDCA de Campos, que veio aí em massa, a gente tem que dar a fala também. saiu de tão longe. Por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só para constar, Campos, conseguimos, no mês passado, R$ 5,3 milhões para as subvenções, todas as OSCs, dentro do Conselho da Criança. três instituições que estão sendo contempladas, com R$ 5,3 milhões e R$ 5,3 milhões. E, mês passado, na verdade, o ano passado todo, nós fizemos essa questão de captação de recursos externos e conseguimos R$ 1,5 milhão, que ontem assinamos, graças a Deus, assinamos o termo de fomento para cada instituição, R$ 1,5 milhão para as instituições. Então, realmente, é algo que nós podemos trabalhar. E, no dia 10, agora, de setembro, nós vamos fazer a nossa primeira reunião com todas as empresas, com a Ferroporte, que destinou o recurso de R$ 1,5 milhão para a nossa instituição, para dentro do fundo municipal, chamar as outras instituições, chamar a OB, chamar todo mundo para que pudesse participar, realmente, dessa reunião, para que eles pudessem entender, realmente, o que é o fundo, o que é o CMPDCA. Que, muitas vezes, eles não destinam e não enviam recurso por não saberem. Então, se a gente não conseguir abrir a nossa boca, realmente, falar o que é o conselho, o que ele representa, realmente, o campus tem três linhas de trabalho. E uma delas é falar sobre crianças atípicas. E são três instituições, que são a PAP, a POI e a PAI, que recebem o recurso destinado para as crianças que têm deficiência. E falar sobre a adoção, também, a adoção, não é simplesmente de falar crianças típicas, também crianças atípicas, que nós escutamos falar diretamente aqui de adoção, 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 e esquecemos de falar das crianças atípicas. Eu sou pai atípico. E a gente não tem lei, a gente não tem recursos para que essas crianças atípicas possam ser adotadas. porque quando eu falo assim, a criança atípica está no acolhimento. Ela vai fazer a sua maioridade, vai crescer ali, vai para uma outra instituição e talvez não vai ter uma família, realmente, para que possa ser representada. Então, recursos, falar do BPC, que é um valor de R$ 1.412,00, não dá. Chegou na sexta-feira, para mim, os remédios do meu filho, que eu sou pai atípico, que deu R$ 48.000,00 para o Ninto, para sete meses. R$ 48.000,00. Então, conseguimos, através do município, através da lei da Cannabis, do município de Campos, do Goitacazes, conseguimos esse sequestro do município de Campos, através desse recurso da Cannabis. Então, meu filho, hoje, consegue ter esse medicamento. Mas só que, a criança atípica, nem todos conseguem esse medicamento. Então, a adoção, tem crianças atípicas no acolhimento. Campos, tem mais de 130 crianças no acolhimento. Temos oito acolhimentos institucionais. E tem muitas crianças que têm a deficiência, que têm o autismo, que têm o TOD, que têm o TDAH, e muitas das vezes, não é olhado para essas crianças. Muitas vezes, não consegue trabalhar essas crianças, principalmente os pais dessas crianças, ou aqueles que vão adotar. Porque, quando fala assim, uma criança atípica, eles correm. porque realmente, como está sendo tratado aqui, não tem apoio psicológico. Não tem apoio que consiga levar esses pais a entender o que é um autismo, o que é um TDAH, o que é um TOD. Minha casa, hoje, eu vivo com TDAH, eu vivo com a criança com autismo, porque é o meu filho. Só que, se eu fosse olhar para uma criança no acolhimento, e não tivesse noção do que era um autismo, eu não queria adotar. Talvez eu não adotaria, porque não é falado sobre isso. E não tem recursos. Falamos do, eu estava falando aqui com a Júnia, que é minha coordenadora, sobre o LAR para mim, que é uma lei que existe, que destina mais recursos do que o BPC. Benefício de prestação continuada é 1.412. E o LAR para mim, recebe muito mais recursos do que o próprio BPC. E um plano de saúde, hoje, não é menos do que mil reais para uma criança atípica. Então, como nós vamos falar de adoção se a gente não conseguir incluir todas as crianças? Eu acho que, como falamos de família, temos famílias de todos os tipos. E não é só porque é uma criança atípica que ela não tem o mesmo direito do que a criança atípica. Acho que todos participam do mesmo direito. Todos participam da mesma bolha social. Então, eles têm que ser incluídos também. Que nós possamos olhar para essas crianças também dessa mesma forma. O SEMP-DCA, a gente fala assim, um recurso do SEMP-DCA, é 5 milhões e 304. Só que, quando nós vamos dividir para as instituições, vai dar 400 mil para uma, 300 e poucos para outras. E não dá. Porque é 800 reais a per capita para a terceira linha de frente, para as instituições que trabalham com crianças com deficiência. 800 reais para tratar toda essa criança com o mini mercado, trabalhar essas ações lúdicas com as crianças. E, muitas das vezes, é impossível trabalhar na totalidade. porque demanda profissionais, demanda de terapia, demanda de assistência, de medicamento, e pouco recurso que nós temos não dá para sustentar essas crianças. Muito obrigado. Obrigada, querido, pela sua participação. Eu posso falar da vara que eu mais acompanho, que é a vara do doutor Sérgio. Praticamente, quase sempre, tem lá uma família, até mudando de perfil, para adotar crianças com deficiência. Trabalho lindíssimo que é feito. Os grupos de apoio à adoção, também, que eu acompanho sempre, trabalham muito incisivamente com o contexto de todas as crianças. A gente consegue falar de quem a gente acompanha o trabalho. Grupo de apoio à adoção, a vara do doutor... A gente tinha que ter vários doutor Sérgio espalhadinhos, por tudo quanto é canto. A gente idolatra... No sentido de idolatria, não. A gente respeita, ama e quer multiplicação dele, porque é uma vara que a gente vê que funciona como a gente gostaria que todas as outras varas funcionassem. Ele sabe disso. E, quando a gente elogia ele, por que eu elogio o doutor Sérgio? Porque ele não se vaidece, muito pelo contrário. Isso estimula ele a fazer mais. Daqui a pouco, ele vem, cria um outro projeto, um outro projeto, vai para a Minovar, ganha de novo e ganha as crianças. Quem ganha são as crianças. Então, a gente tem que elogiar porque o elogio estimula. A pessoa, às vezes, faz, faz. Ninguém está falando sobre como os grupos de apoio à adoção que, durante muito tempo, e diversas vezes, são massacrados, são metralhados, e eu estou aqui sempre defendendo. Sempre defendendo, porque a gente sabe e conhece o trabalho que esses grupos fazem antes, durante, depois e para sempre, eternamente. Então, a gente tem que falar. O doutor Arthur vai trazer aqui um dado de 30 segundos e eu preciso realmente encerrar. Informação aqui da Secretaria do Estado de Saúde. é a Comissão de Intergestores de Bipartite de cofinanciamento e fomento de inovação da rede de atenção psicossocial do Estado do Rio de Janeiro, para os municípios. Agora, em 2024, é a deliberação número 8185 de 2024. Foi destinado a 55.932.706,80. Só estou trazendo esse dado porque é um tema que nós estamos tratando aqui. Obviamente, nesse cunho da transversalidade do tema da criança e adolescente, isso aqui que eu não falo transversalidade, não é moda, não. É política pública, é efetiva. Nós vermos o que temos de ações governamentais e dinheiro em cada secretaria. O que está funcionando, o que não está, é fazer um trabalho de gestão com tudo, que essa é a função de uma subsecretaria. enxergar essas ações governamentais que temos e repassar essas informações, não só repassar, mas fazermos funcionar. Levar essas informações ao gestor para que sejam levados mais recursos, para que essas políticas públicas já estabelecidas sejam prontamente efetivadas. Então, só mais essa informação. fortalecidas. Gente, eu acho que você quer vir me entregar o livrinho, Então, no finalzinho, traga que você ficou em pé esse tempo inteiro, pelo amor de Deus. Tadinha. É que ela colocou identificatória. Linda, obrigada. Olha, esse é o novo. O outro eu já tenho, tá, gente? Linda, eu vou... Esse vai ser lançado, princesa Ana, em defesa da coroa. Tá aqui. A aninha de coroa e tudo, né? Lindo. Gente, finalizando, o doutor Sérgio deixou para lá a consulta que tinha, todo mundo que nem sabia mais de nada, porque o assunto é tão, né, importante, envolvente, a gente precisa se unir, de fato. Então, volto a dizer para vocês todos os conselhos, e quando o doutor Sérgio fala, olha, critica, fala, é no sentido de cooperar, de ajudar, porque a gente precisa fazer os conselhos funcionar e também saber das dificuldades e anseio que os conselhos têm para a gente poder ajudá-los, né? E vocês vieram muitos de longe aqui, exatamente, para que a gente possa estar ouvindo vocês também. Então, finalizando, agradecendo, assim, a presença de todos, quero agradecer também aos funcionários, colaboradores, que trabalham para a realização desses eventos, a minha assessoria, que eu puxo a orelha, cobro mesmo, cobro muito, minha assessoria trabalha para caramba, porque eu trabalho muito, não é que a assessoria trabalha mais do que eu, não, eu desafio todo mundo, todo dia, qualquer assessor que trabalhar mais do que eu, eu vou doar o meu salário do mês. eu faço isso, porque não vai achar um que consiga fazer mais do que eu, trabalho de segunda a segunda. Então, se algum assessor estiver achando que está trabalhando muito, eu desafio, se estiver trabalhando mais do que eu, eu vou doar o meu salário para esse assessor. Eu duvido, eu não durmo, eu sou uma pessoa que me demandou aqui, eu estou trabalhando, estou trabalhando, trabalhando, trabalhando. A gente faz escala final de semana para que fiquem comigo às vezes, mas não tem um final de semana que eu não esteja trabalhando até à noite. Então, assim, eu desafio, porque eu sei que não terá, não vai ter. Agradecer também, e aqui dedicar o meu respeito a todas as secretarias, as instituições, os conselheiros que estiveram aqui, os secretários, subsecretários, meu subsecretário, que eu falo com muita alegria, com muita satisfação, porque é um ganho, doutora Eufraz, a gente sonha com as coisas e a gente quer ver as autoridades que foram presentes através das suas assessorias, que a gente sabe que não puderam estar. Sempre agradeço ao meu presidente, Rodrigo Bacelar, que as frentes que eu pedi para instalar, ele sempre se dedicou em atender, porque ele sabe que a gente tem um compromisso de trabalho de verdade. Então, agradeço muito ao meu presidente, agradeço para o serviço, presidente, e ele me confiar tantas coisas nas minhas mãos, às vezes ele não está presente, ele me liga, Tia Ju, quero que você esteja lá me representando, representando a LERJ, então agradeço muito ao presidente Rodrigo Bacelar pela confiança que ele deposita na minha pessoa e no nosso trabalho. agradecer à TV ALEJ e a todos que colaboram para que o trabalho dessa casa funcione como um todo. Voltar a dizer a todos que sempre estão aqui na reunião dessa frente parlamentar, que se sintam todos sempre bem recebidos, acolhidos, nós estamos aqui para ajudar e contribuir com todos vocês, com todos, sem exceção, todos mesmo, para que vocês possam ter essa frente e outras frentes que a gente compõe como um canal para que a gente possa estar atuando em todos os municípios, junto com vocês, de mãos dadas, porque tudo que nos une é tudo que a gente precisa, é o que nos une, o que a gente precisa é o que nos une, porque o que nos separa são as nossas casas. Eu costumo dizer isso, a única coisa que nos separa são as nossas casas, porque chega um horário que a gente vai para casa, o restante tudo nos une, tá bom? Sintam sempre muito acolhidos, obrigada, obrigada mesmo a todos vocês que estiveram aqui conosco até este momento e ficamos gratos com isso, neste momento eu declaro encerrada essa reunião de frente parlamentar, desejando a todos uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.